They want a cold sign, artificially intelligent way I'm your future, classed and present, I'm a fine line I'm the vicinity of this illusion I am not really here, I'm an intrusion Vejo a guy volta pelo céu O sol sumindo sobre o véu De uma nuvem branca no azul Todo o universo escurecendo A noite então nascendo Belo cenário para o amor A lua começa a assistir Acabou Desejo tudo Acabou Desejo tudo Acabou Desejo tudo Acabou Desejo tudo E eu voei tão alto feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem E eu voei tão alto feito um gavião E eu voei tão alto feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda E aí E aí E aí Aproveitar o momento e abraçar o Neném Gabriel. 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 Aproveitar 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 o Neném Gabriel. O Neném Gabriel. O Neném Gabriel. Aproveitar o Neném Gabriel. Aproveitar o Neném Gabriel. Aproveitar o Neném Gabriel. Eu acho que ao Neném Gabriel. Aproveitar o Neném Gabriel. Deixa o Neném Gabriel para Vo de Boca. Aproveitar o Neném Gabriel. Aproveitar o Neném Gabriel. Vai começar a segunda rodada É Lucas Bezica que apresenta o grupo Luquinhas Ranch Atenção alguém da Barraca do Rio Atenção Barraca do Rio Manda duas mineras Para nós aqui Lucas Bezica que apresenta o grupo Luquinhas Ranch Sem posição não do Peluquinhas Vai começar a primeira rodada Vai ser nessa mesma boiada aqui Vem que é João Os animais são mesmo que desceram agora Vem, será vinte e quatro nessa rodada Vem o Nicássio e autor, rapaz Semana que vem a vaqueira do João Jacó Vai a Lodi Souza mais de cinquenta e três mil reais Na premiação geral O Nicássio está presente e convidando a todos Luaninho prepara para a vinha cinquenta Lucas Bezica cinquenta e dois Prepara Matheus Alô Alô Tonho Vem o prepara para a vinha É tudo porque vem da vinha Agora para a vinha de cerveja A torre certa carvão vira Que volta de apresentação de pequenininho É o número onze A onze que vem da vinha Aproveitar o braço grande Pedro Lucas de Nicássio Presenta bem convidando a todos Próximo final de semana Vaqueira de alho João Jacó Marquichu, mais de 53 mil na premiação Realiza a sensação do prefeito Marcel Juntamento com o Nicarso Loutor Fica aqui o convite a todos vocês É o jogo da disputa final Segura rodada Marquichu, mais de menino tudo junto É lembrando e informando que acabando Marquichu já vai chamar a categoria aspirante Primeira rodada na mesma boiada Rambora, Rambor Rambor Segura aí Segura a pista ocupada Não solta a boi Vem no ninho Vem a cinquenta Prepara a paviluca Cinquenta e dois Segura não solta a boi Segura Segura o seu agendinho Não solta a boi Segura Primeiro socorro Chega lá Segura a pista Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lucas Guiseira não se apresentou. É a palavra em Matheus Ales. Vem o 300 e sim. Aí vem Lucas Guiseira. Vem o 300 e sim. Vamos lá. 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 Bora lá. Bora que bora. Vamos lá. Bora que bora. Vamos lá. 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 Bora, bora, separa da boiada Para não perder um da mesa Separa da boiada Separa da boiada E na ponta do protetor Recebeu, fez a volta lá Se aperta lá E vai para a faixa Aí surgiu do ruim Aí vem a 320 Aí vem a 1 E vai para a faixa 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 Agora o Riquelme já prepara para Gladys Bora, bora Corral, bora lá Manda boi, bora lá Cecília Roche Luzando a limpeza, Luzando é para a furação de voz Poupa de frutas, vou te dar a Lovivane Vem na fita agora para Boi Vem na ninho, vem na ninho, vem na ninho, vem na ninho Riquelme prepara para a Vinhelo Gratis Ódio Manevosa, 339 346, Gildinho, 348 Sobe a si, 358 Lomarcos e Abreu prepara para a Vinhelo Gratis Antônio Neto, prepara para a Vinhelo Everton de Rujinho Atenção Neto, ajudando o Tocão e o Pipa Estão te chamando urgente lá embaixo Estou pegando a Piu já se apresentando Porque a parte oferecendo o trabalho que é dessa Roma vai na ponta do protetor, fez a volta A Vinhelo Ninho da Sena que apresenta o Aras Aene Ah, se aperta o lado, se vai pra pá Aquela Ninho Vem na fita agora, vem que calme, vem que calme Vem que calme Muito bem, que vem na fita já se apresentando Que a volta do Vinhelo Gratis Já prepara para a Vinhelo Prepara para a Vinhelo Bora, Romy Bora, Romy Muito bem, que vem na fita já se apresentando A Vinhelo Verdeiro e o Perfim Maria Montanhas Aí já volta do Vinhelo Gratis Bora que bora, vamos que vamos Ah, na fita já se apresentando Categorias Giranta Já pode apertar as montarias E vem por aqui Se do acabando aqui Já vai chamar a primeira roda Várias Giranta É mesmo boiada O Adilson prepara O Alô Mano Rosa Prepara a Cília Castanhas Sol e Pedinho Prepara para vir aí Marcos, Gabriel Ah, Valor, Guilherme Ah, ainda assim, Riquel Mas tudo bem, que vai na fita já se apresentando Bem que a parte vai descendo Lácia, roca lá Entra no dedo da mão direita Vai, Iquemi, Boi Pessoa por aí Vem Sempre o rei também Também no dedo Ele vem agora Vem Gratis Vem Indio Araújo 339 Manda a Rosa e Neném Prepara, vem seguida Ah, Silvia Cargen 340 Prepara, Pedinho Movimenta Marcos Gabriel, prepara para vir aí Vanda, vanda, vanda Vamos lá Vai, Iquemi, Boi Pessoa por aí Vanda, Vanda, Vanda Oh, Neu Rosa, prepara para entrar Balou, Manu Rosa, prepara para vir aí, Manu Vai, Iquemi Jogue na área, Panelzinho A senha de número 22 José e Rafael Foi para a terra Ele foi jogado Deu, permaneceram Deu, permaneceram Deu, só claro Estão descendo Trabalho, aperto Deu, aceleram E na carga Zero Aí, opa Vê como é que está o rapaz aí Ele vem agora Vem, Manu 10, fura, julgamento Aqui, 7, perdeu E 3, fizeram 3, fizeram 3, fizeram e 7, perderam Ok Estão no 14 Dovo a se apresentar O aspirante Já vai movimentando Prepara para vir aí Vanda, Vanda Vanda, Vanda Vanda, Vanda Cílio, Cacem Val, Prepara Vem seguida 340 Pedir, movimenta Fica tento Já aperta as voltarias Marcos, Gabriel Rob, Guilherme Vem, Manu Vanda, Vanda Bora, Bora Fiscal Tem boi na pista Fiscal Só um Vai dar a você Vai dar a você Vai dar a요 Está o rapaz Vai dar a você Vai dar a você Vai dar a você Vanda Esse Esse Mano Rosa vai para a faixa, leva o voo e dá carga, remaner. Aproveitamento para Mano Rosa, vem na pista agora, vem Assis, aí vem Assis. Botou para que se apresenta, vem a 340, vem Assis, vem Val, vem Assis, vem Val. Assis, 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 cadê Assis? Aí entra, vem Assis, para lá, Fama do Pedrinho, prepara, vem em seguida. 344 Pedrinho, Aziria Castelho vai voltar na 358. Marcos, Gabriel, 365, Guilherme, já prepara, vem. Vamos lá, Luiz. Lisando a limpeza e perfilação de vós. Poupa, portugada, é o Aís, Alun, Geri, Ladizinha, Sertão, Jogurutu. Gália, Guilherme, Itaú, compra, venda e troca e financia, assim você sai de casa. Agora, que volta lá, que vem no piso, joga na segunda rodada da categoria de margem. Mirinho, acabando aqui, já vai chamar o aspirante. É, lembrando o cabalho, é mesmo acabando. Mirinho, Marte, já vai chamar o aspirante. O aspirante é dentro de chantes. Música 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 Cê volta lá se apresentando, cê volta a Luzar, que é a apresentação da Fontana Gartinha, vem a paraíla, representa João Pessoa, tudo certo? Pê, já está também, tudo liberado? Pê, já prepara para vingar só, Luzis. É o Aziz, representando, do Pê, cê volta a Luzar, libera para a Corrida, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o Raíl, Cê, L reco, lá, de cima, acertando o Jogurudo. Olha, lá, vai, engolte, manda-me. E aí, Val, o que é que tá vendo, Val? Boito afastado. Tá aguardando o boi chegar na vez. Aí, vem o Ziz. 340 que vem na pista, Val. 340 que vem na pista, Val. 340 que vem na pista, Val. Os aspirantes já preparam a primeira rodada do aspirante. Já vão movimentando, já prepara. E aí, vai para a faixa, leva o boi da carga, vai pedir. Valeu, vai para a faixa, vai para a faixa, vai para a faixa. Vai para a faixa, vai para a faixa, vai para a faixa. Vai para a faixa. A representação do Varejão do Amendoim Vão Pessoa, Vão Paraíba, prepara Marcos Gabriel, Bravin, Versis A representação do Varejão do Amendoim Vão Pessoa, Vão Paraíba, 358 Alganara, Varejinho, manda Varejinho Acende número 339, Manoel Rosa Foi para Tarantino, permanece zero Beleza, vem na fita, vem assim, vem pau A representação do Varejão do Amendoim Marco Gabriel, já prepara para vir Rob Guilherme, já aperta as montarias Prepara para Vendaim Bora, vambora, 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 vambora Bora, que bora, vamos Guilherme, manda Varejão do Amendoim De João Pessoa, Vão Paraíba Aperta as montarias, Marco Gabriel, Luiz Guilherme, 390 Antônio Neto, 390 Já prepara Em nome de Júlio Suda, Meila Lanche Da Régio Agreste Bora lá, bora lá, bora lá Vambora, Pio G10 de Itália, bora lá, fiscal Bora, segura, deixa quietinho Que ele vai descendo, deixa o boi parado aí Que ele vai descendo, vai assim, escapricho, acerto, irmão Conto a ver que Faneipista, o parede, que apresenta Fanejão do Amendoim, uma pessoa dessa paraíba Racis, da castanha, descendo, que o servidor fez a volta Vem Marcas Gabriel Conto a ver que Faneipista se apresentando No passe, do S. Rock Dor Vai para a faixa Leva o rei da carga, Racis Vem na pista, Marcos Gabriel, vem Gil da Rã Vem a 365, vem Marcos Ele é a 139, tá aqui a prepara Sabe Antônio Neto, 392 É, Vertão de Joginho já fica bem atento Prepara pra cima da roça Rob Jair Fontes, Antônio Neto Prepara pra Velo de Cássio Vem Marcos Gabriel, vem Gil Marcos não tá presente, tá marcado um minuto Tá marcado um minuto pra Marcos Marcos Gabriel, Gil da Rã Grupo GG, transporta a locação de união Marcos não tá presente, não vem 365, Marcos Gabriel, Gil da Rã Tá marcado um minuto Guilherme Flávio em seguida, 390 Aprepara pra Velo de Cássio Marcos, Marcos, Gabriel não tá presente Tá marcado o tempo, tá marcado o minuto Segura aí, segura aí Joginho tá pedindo pra segurar Vem, é, ó Barão, que é o vídeo Alião, alião Pode entrar, pode entrar, não é? É lá, onde? Agora aqui tá ficando a cidade Você não vai, já tem que ar Marcos... Uh, aqui pelo menos Marcos... Marcos Gabriel Mirim não se apresentou, solta o boi Ele vem agora, vem Guilherme, vem a 390 Agora atenção, segura a música volta, segura a música volta, eu quero dar a informação aqui A inscrição 43 de Paulo Bosch, ela está escrita como aspirante, mas ele é da categoria mágica Então ele vai votar junto com a sequência do retorno, viu que parte? 43 de Paulo Bosch, está escrito aí na senha como aspirante Mas foi constatado que ele fez para correr na categoria mágica, ok? Então ele vai votar no final na sequência do retorno Libera a força para nós, tentações, vamos lá! Aí vem Gabriel, vem na pista, vem Guilherme, vem Flávio, prepara para a vento, hein Neto? Segura, não solta a boi, só quando tem o joelho, segura, não solta a boi, segura aí Música Rápido a rirumada, eu falo, desce 43 Atenção cafeteiro, atenção cafeteiro aqui no curral de baixo aqui, ó, urgente. Atenção cafeteiro aqui, ó, urgente. Atenção cafeteiro, urgente aqui embaixo. Atenção cafeteiro aqui, ó, urgente. Olha o pessoal da organização, trazer uma corda aqui, urgente, ó, para o final da pista aqui, ó, urgente, trazer uma corda. Atenção naninho no curral, tá te chamando aqui no curral, naninho. Atenção. 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 Amém. 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 Vem cá. Silvia. Prepara perto as montanhas. E a rocha. Bora. Bora Acosiário. Deixa ali vem. Ca authentico. Deixa ali vem. Caожário. Deixa ali vem. Ca beeva. Cara. Deixa ali vem. Obrigado. Bom dia. Boa sorte. Mari. Apresentação da equipe do parque cabai. É o Roscobar 400 descendo Trabalha Romano Ross Romano Ross vai na ponta do protetor Recebeu, fez a volta lá, se aperta lá Aí pra faca, né? Se leva o boi Da carga, Romano Valeu, boi Vem na pista agora, voltando, se apresentando Jair Pontes que vem na pista agora Vem a 403, aí vem Jair Pontes Vem na pista que apresenta, agulha para Zaini, está na pista, Jair Pontes 403 se apresentando, já prepara pra vento, né? Vem na pista se apresentando, Antônio Neto Que aprepara pra vento, Alô, Antônio Neto 405, de Cássia 410, prepara pra vento, movimenta Paulo Borja, prepara pra vento, em branco, volta Antônio Neto Que aprepara, em seguida Antônio Neto Aproveitar o momento, abração grande Zé Neto, de Araluna, Jair Pontes Mandando forte abraço, Alô, Zé Neto, de Araluna JP, corretora de veículos Aproveitar o momento, abração A esposa do Juninho Peão, está conectada ao vivo conosco Também lá na Serra de Araluna Mandando forte abraço, Alô, Fábio Polícia Mandando forte abraço, Alô, Zé Neto Mandando forte abraço, Alô, Zé Neto Vai na ponta do mundo, Vem pra mim, vai pra mim, vai pra mim Fica pra trás Olha o Juninho, tá valendo, viu? Tá valendo Mandando forte abraço, Alô, Zé Neto Mandando forte abraço, Alô, Zé Neto Mandando forte abraço, Alô, Zé Neto Ai, vai do Vontes Pega pra lá, deixa passar, desgravei, deixa correr Valeu Boi Esse tá rico é esse Júnior 390, Guilherme Foi pra terra, tem um boi, permanece zero Vai lá, 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 tem um boi, permanece zero Essa é a festa, o nove, andou e neto O grupo Vila Motel Aqui, Mané, Júnior Vou aproveitar aqui, lembrar, informar Que até o presente momento, sete duplas vão fazendo, ok? Das sete Das sete, um é Mirim E seis é da categoria Marte Até o momento, só o Mirim botou E só falta aí descer o Antônio Neto na outra descrição, ok? Ok Vinte foram julgamentos Sete fizeram e treze perderam Treze perderam e sete fizeram Informou? Informou Zé Carlos da Cruz Dado Pistas, apresentando o outro Aqui, a volta do Zá, libera para correr Vai, Nicásio, aqui a apresentação do Jacob Park Show Próximo final de semana Mais de 50 mil O Aqueira Deloio É, o Nicásio, o locutor fez a volta 410 de acendo, vai, Nicásio Valeu, boi Pode votar por dentro aí na outra Volta, Nicásio, vota Pedro Lucas É a 409, vota por dentro, Nicásio Comentou para que a volta Larga a Venefista Paulo Borges Já prepara para a Avenida Sabe Branco Alô Felipe Já prepara para a Vata Volta Ernesto Que botaram na rodada Já prepara O aspirante Que vai subindo Categoria Aspirante Também prepara Abre a Rio Olhos de linhaça Cavalo, atleta Mas força, energia Disposição Para ser o cavalo campeão Lisandro Limpeu E perfurações Del Raíssa Lange Vila Aticina Sertão Sertão E aí o Nicórcio se apresentando, Paulo Borges que já prepara para ver, aperta as montaninhas, libera para correr, vai lá, manda a boa, manda a boa, manda a boa. E aí o Nicórcio se apresentando, Paulo Borges que já prepara para ver, aperta as montaninhas, libera para correr, vai lá, manda a boa, manda a boa, manda a boa. E aí o Nicórcio se apresentando, Paulo Borges que já prepara, vai lá, manda a boa, manda a boa, manda a boa, manda a boa, manda a boa. Começando a sequência do bonitinho, torno que já prepara, Branco, só faltam três de vocês que botaram, já prepara a peça, as montaninhas e a rocha. Leisando a limpeza e perfurações, geme, roda, senador. Rações é aqui, Vila Motão, Salgadinho Zagreste. Até o presente momento, nove fizeram, oito da categoria mágica e apenas um da categoria mirim, só falta um mirim desse, viu? Só botou um mirim, só falta um senhor, Antoine Still. A gente vai fazer o final, a gente vai fazer o final, para o final. Aproveita para informar aqui na telinha aí do TV Coruja, depois da quejada, tem um QR Code, nesse QR Code aí, está disponibilizando a venda aí das cotas de uma rifa de um poutro ou poutro ou 20 mil reais no Pix, beleza? Então quem quiser adquirir, você que está nos assistindo aí, tem esse QR Code aí, é uma rifa aí da equipe do Parque Bairro Salete, custando apenas 4,99 reais, ou seja, com 4,99 reais, você está concorrendo ao lindo voto com a genética do Apollo VM ou 20 mil reais na hora, 20 mil reais no Pix. Bora, 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 bora lá, Cabrinho, bora lá, Cezila Ranch, corre no Coroja, Cezila Ranch. Atenção, atenção. Todo o microfone se enfia lá na faca, a tautinha, atenção, atenção. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Atenção, atenção. É a representação da equipe Aras. É a Ene, equipe Brata da casa. Mandou o Boca se apresenta, toca a volta do trabalho branco Que é a prepara, a volta do Antônio Neto Que é a prepara pra vir, só faltam três com o Rio Mandou o Boca se apresenta, toca a volta do Paulo Borg Acendo o trabalho, Paulo Borg, insiste, Paulo Borg O Boi vai rompendo, vai dificultando, Paulo Borg Vai pra frente, o Boi se foi Zero É inovista agora, vem branco, vem branco O Boca se apresenta, toca a volta do Antônio Neto Aperta a rocha, Roma, libera a praça Vamos lá, vamos lá, vem branco agora O Boca se apresenta, toca a volta do Antônio Neto Antônio Neto, que é a prepara, a perda do Antônio Neto É o branco se apresentando, olha lá Antônio Neto, que é a prepara, os que botaram na rodada Só faltam dois, se apresentam, só faltam dois A inovista se apresentando, que é a prepara Pra ver, olha lá, o Noninho, Noninho, prepara Pra entrar, Noninho Deixa passar, deixa ele se o meu, deixa ele se o meu Deixa eu correr, pega pra lá Antônio Neto Vai parando, fica pra trás, retorno Vem Antônio Neto, volta o Antônio Neto Tem seguido a volta branca, vem Antônio Neto Olha, olha, o Noninho, já prepara pra vir Noninho, só faltam dois Correio, só faltam dois Se apresentar, prepara pra vir Noninho, só falta dois O oferecimento especial de Júlio Súlio Tem tudo longe, usando a limpeza e perfurações Agora, olha, o que vai ficar? Vou pegar a volta, a volta lá Se apresentando, que é a volta das altas, a Zé Tem tudo longe, liberado, a volta das altas, a Zé que vem na pista agora vai Vantanho Neto se apresenta no golfe aqui e a volta do lado vem na pista agora vem de Vantanho Vantanho Neto Vantanho Neto Vantanho Neto se apresenta Que vai na pista, Grupo Vila Motel É aqui pelo parque, Manacanuário Vai pra parque, adeus, Antônio Neto, vai Ricardinho Vai lá, capta o boi Cadê o setor, para receber o trabalho Arruma o raio na ponta do protetor, faz a volta Grupo Manacanuário, nome do grande Alcacir, Canuário É assim, Antônio Neto, leve da carga Valeu, boy Esse resultado aí, dois mirins fizeram Ok, agora vem de branco, vem de branco Ok, Nelson, vou deixar isso aqui Com Ferreirinho Beleza, bom repouso ao Franco Luiz É muito bem-vindo, grande Ferreirinho E aí, rapaz, Ferreira Tem alguém em recurso aí, Ferreira Onde é, Nelson, tem não, nego Se for três, suba para lá, vai acabar rodada agora, rapaz Se for pedido, tem que ser agora, vai acabar rodada Eu tô porque eu vendo Eu tô se apresentando aqui, a volta do Zara Vai lá, vai lá, vai lá Eu tô porque eu tô se apresentando aqui, a volta do Zara Vai lá, vai lá, bora, bora, bora Vamos que vamos, vai lá, bora, 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 tudo certo A pista, acertamento, liberado É o branco, volta, vem na pista, agora Vai lá, se apresenta no corpo, vai cá, volta do Zara Galo, que ele tá vindo a tal, compra, vindo, troca e financia Zé Tomar, Vidal, Raíssa Lange, Rio Centro aberto e vinte e quatro horas Vai, branco descendo, se apresentando, trabalha, vai branco, acredita Arruma, desce, lava no bolo, vai pra baixo Pega pra correr Permanece a vez Permanece a vez Ei, na vista, agora vem branco se apresentando Vem a 312 Aí, vem branco Ô, ô, Ferreirinho Eu, eu Vamos passar as tributárias pra adiantar Bora Bora Manda 50 Aumenta mais a voz do homem aí Estava bonzinho até agora 50 50 naninho 307 307 é Tô de Cunhaú 344 320 320 Tô de Cunhaú 344 340 Ai 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 Assis de Acastanha Beleza 340 Assis de Acastanha 344 Pedrinho 392 Tônio Neto 400 Manda Rosa 403 Jair Vontes 410 Nicássio 419 Nicássio e só falta desse branco ok 2 Mirim fizeram Beleza Ferreira Ok Vamos embora Libera o forró para nós Tratação Vamos andar Agora que essa presença Parabéns a ver Está tudo certo Boa que a parte vai descer Na dupla Que é o presença Recebeu Vai na ponta do protetor Fez a volta Ai branco Descendo para a faca Desce ele Vai na carga Boi pisando O que está em recurso O que está em recurso Valeu para alguém Pedir o recurso Não Beleza Ninguém pediu o recurso Vai começar a nova rodada Pode chamar E aí Aí vem Reina Vista Agora para o Reina Ninho Começando Com Ninho Dez Pode ligar o microfone Do locutor Da faixa Né Que ele Reina Oi E E Bom dia Nelson Locutor O grande 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 Satisfação Da minha Par Também Está hoje Aqui no Aras Aene Trabalhar ao lado Do grande Tota Som Dos caras Que eu comecei Ao lado dele Grande Tota Mirim Rachado Não é assim Nelson Isso Mirim Segura 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 Empatado No primeiríssimo Lugar Da categoria Mirim 344 O Pedrinho Representando O Parque Antônio Severino De Carnaval do Padre Equipe de Pelo Velho 392 Antônio Neto E Ricardo Moraes Grupo Vila Montal E Parque Maracona São os ganhadores Do primeiríssimo lugar Da categoria Jovem Agora Disputa Da categoria Máster E o Mirim Vai receber o troféu Daqui a pouquinho Junto com o Máster Vai lá Naninho Manda a boa Prepara Para Ventônio Vem a 307 Simbora Totação É Porque agora Vem Naninho Que vem Neste momento É um show Da disputa final Da categoria Sênior E aí Vem ele O Naninho Que vem Autorizou Vem Naninho Ele vem na ponta Do protetor Sensacional Vem Naninho Que vem na ponta Do protetor Agora Com tudo Agora Vai Naninho Para fazer Valer Segura Jovem Ação Aí o Tonio Que volta Vem na vista Agora Vem a 307 Vem o Tonio Prepara Movimenta Fica atento Assiga a castanha Prepara Vem o Tonio O Tonio Tu vai descer E voltar por dentro Vai descer na 307 Vai voltar na 320 O oferecimento De Salgadinhos Do Agreste Show da disputa Final Categoria Sênior Alô Nana Vem agora Para o Nelson Aí a vez De Antônio Cunhaú Se apresenta Vem o grande Tonio De Cunhaú É o show Da disputa Final Categoria Sênior Aí vem ele Vem o Tonio O que vem agora Vem o Tonio Aí vem o Tonio Aí vem o Tonio De Cunhaú O boi Partiu para a contramão Chega para cá Agora vem ele Aí vem ele Aí vem ele Aí vem o Tonio De Cunhaú O que vem agora O boi parando Ficando para trás Tenta consertar Tonio O boi parou Aí a retorno Ele permanece Da verde A 320 A Círia Castanha Prepara para vir A 320 A Círia Castanha Vem de voz Vem Tonio Vem a 320 Agora E aí moça Alô Cuecão Simbora Olha o que Tonio De Cunhaú Que vem mais uma vez Agora O par que parou Vem Tonio Oi você é fatal Posicionar Chega para cá Agora Primeira vez Joga para cá Isso Isso Aí vem Tonio De Cunhaú Agora Ele vem na ponta Do protetor Sensacional Fez a volta Vem O Tonio De Cunhaú Ele solta o braço Põe a opinião Para fazer Valeu Sem aproveitamento Agora a Círia Castanha Que se apresenta A equipe de vão Pessoa Vem a Paraíba Fazenda Castanha Vem a 340 Prepara para vir Seguida Manda Rosa 400 Valeu Alô Jair Ponte Já prepara Movimento De Cássio Prepara Fica bem atento Tonio De Cunhaú Para a volta Vem Aziz Manda Rosa Vem seguida Sabe Jair Ponte Já prepara Vem Rações Equivita Vila Motel Abalhamos o nome De Salgadinho Do Acreste Daí a Círia Se apresentando Fazenda Castanha Vem a Paraíba 340 Vem na vista Agora a categoria Aspirante Já prepara Os aspirantes Já prepare O oferecimento De Vila Motel Equivita São Mateus Pré-moldados Aí vem Aziz Aziz que vem agora Chega pra cá Totinha Se embora Totinha Porque agora Vem Aziz Até agora Nenhum fez valer Do Sênior Pode estar pintando O campeão Pode estar pintando O campeão Nesta rodada Porque agora Vem ele Vem o Aziz Aziz Autorizou 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 Ele vem na ponta Do protetor Sensacional Vem Aí vem Aziz Agora o Boa Velógio Mas sem posição Já vem Simbora Simbora Se embora Tota Só lá em cima Que a galera Tá pedindo Pra agitar Porque agora Vem ele Vem Manel Aí vem Manel Rosa Que vem agora Ele autorizou Autorizou Recebeu a ponta Do protetor Aí vem Manel Manel Rosa vem Na ponta Do protetor Controla Aí vem Manel Rosa Solta o braço Pra fazer Vamos lá Manel Valeu 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 O homem que tem Intimidade Com a punhada Aí vem Ele Ele vem Pra empatar Porque um Já fez O homem Da JP Corretora De veículos Aí vem Ele Representando Paraíba JP Corretora De veículos Representação De Araruna Para a bota Para a bota Para a bota Para a bota Lula Lula E Cássio Aperta as montanhas Da rocha Para a bota Para a bota Bota Voltam Para a bota Agora É a JP Corretora De veículos Ainda Filsa Para a bota Prepara Para a bota E Cássio Alô Pedro Lucas Já prepara Aperta a rocha E aí Jair O Pontes Que vem agora Chega pra cá Jair Porque ele tem Intimidade Com a bunhada Vem com tudo Aí vem Jair Aí vem Jair Chega pra cá Totação No show Na disputa Final Aí vem ele O Jair O Pontes Autorizou Aí vem ele Recebe a ponta Do protetor Já faz a volta Isso Aí vem Jair O Pontes Agora Ele vem pra fazer Valer Solta o braço Põe o pneu Jair O Pontes Olha o boi Olha o boi Já vem da pista Se apresenta Agora o Nicasso Locutor Que vem da pista João Jacó Parque Show Representa A Lourdes Souza Semana que vem Festa lá Com mais de 50 mil reais De apremiação geral O Nicasso Vai descer Na 410 E vai voltar Na 419 Tom Já prepara E aí vem ele Vem o representante De Lourdes Souza Que vem neste momento Agora vem Aí vem Nicasso Aí vem Nicasso Nicasso Locutor Nicasso Vaqueiro Promotor Do próximo Da semana Na cidade De Lourdes Souza São mais de 50 mil Nicasso Solta o braço Vai pra fazer Valeu 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 Atenção aí Muita atenção Com esse resultado 3 já fizeram Só falta Nicasso Descer Mas já fez E tu onde com ela Ok 3 já fizeram Só falta Descer Nicasso E tu onde com ela Mais uma vez Volta lá Nicasso Categoria aspirante Já prepara Aperta as montarias É rocha Vem pro salão Descer O aspirante Prepara Que vai começar O oferecimento De Quejira São José Toda galera Lá da cidade De Brejinho Conectado com a gente É o Rio Valor Se é custório Abraçando a toda A galera Que faz parte Da Moisés Autopeça Toda em peça Em serviço Na cidade De Brejinho Abraçando Minha amiga Amália Da Iago Pecianas E Cortina Está conectada Com a gente Também ao Rio Terceiro final De semana Do mês De novembro Parque Agenda de Barros Vem aí Trazendo mais de 11 mil Na premiação A vaquejada Do Jefinho Na cidade De Brejinho São mais de 11 mil Sendo 7 mil Destinado Para a categoria Aberta 3 mil Para a categoria Iniciante Ainda tem Mirim Tem feminino A vaquejada Do Jefinho Na cidade De Brejinho A capital Da farinha Porque agora Vem ele Almir Por gentileza Olha aí Almir Da da pista Se apresentando De Cássio Que volta Vem na pista Agora para Boitão De Goiá Outra Prepara Para vir Aperta As montarias E a rocha Da da pista Toda Se apresentando De Cássio Locutor Que volta Vem a Copa Que vem Semana que vem Vem a Superfá Que cara De Alô de Souza Rio Grande Norte É o Nicássio Se apresentando Antônio De Goiá Outra Prepara Aperta As montarias A rocha Lisandra Limpeza E perfuração De voz Poupa de fritas Portigual Novivane Del Raíssa Lancherri Laticínio Sertão Joguruto Ações Aquevita Vila Motel Informe Serviços De Internet O vencimento De Agrestes Salgadinhos Tem o Agrestes Bacon Tem o Agrestes Chips Vila Motel Porque o representante De Alô de Souza É quem vem agora Aí vem ele Vendo de Cássio Que vem neste momento Agora os olhares Alta da pista Porque aí vem O representante Do Jacob Aquechou E aí vem ele Chega pra cá Totinho Porque aí vem ele Aí vem Nicasso Aí vem Nicasso Recebeu a ponta Do protetor Agora faz a volta Vem Aí vem Nicasso Agora Ele vem com tudo Pra fazer Valer Solta o braço Põe a opinião Nicasso Fala o boi Fala o boi Vala o boi O prêmio de Júnior O que Juninho O meu amigo O meu amigo O meu amigo O meu amigo Tá dormindo Lá da cidade Lá do Piau Tá aqui presente Aí vem Tom de Cunhaú Agora Totinho Aí vem ele Primeira vez Não pode mais virar Uma vez Joga pra cá Joga pra cá Joga pra cá Porque vem ele Aí vem ele Aí vem ele O Tom de Cunhaú Vem Ele vem na ponta Do protetor Sensacional Controla Vem Vem Tom de Cunhaú Agora Pra fazer Valer Solta o braço Tom Valeu boi Valeu boi Tem um bom recurso Se a zero valor Pode chamar Beleza Ainda tem um recurso Cinco fizeram E tem um recurso É assim? Ok Cinco lutaram E tem o que está em recurso Aqui? O Sênio Vai dar trabalho Viu? Nós vamos tomar Afiado de que? Bora lá Vai Vem 307 E manda a volta Dá 400 Já é do ponto 403 Estou esperando Trazer Eu pedindo Um grupo Ação por céu Do conselho Só aproveitar o espaço Passa aqui também Super premiação Super premiação De 95 mil E a grande final Terceira de dezembro Tem a vaquejada Do Parque Delia Justino Também tem a super vaquejada De pureza E a última do ano E a última do ano É a vaquejada Do Renan Que acontece na cidade De Passagens Passagens Trazendo aí Com 10 mil É o quarto Final de semana Do mês De dezembro 10.300 reais A casadinha Uma das mais baratas Do estado Do Rio Grande do Norte É a vaquejada Do Renan Do Joel Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Para vir Dom Vem 307 Mano Rosas Treparna Vem seguindo Agora vem Tônio Com o Bora lá Abrindo Mais uma rodada É isso aí Ferreira Se você já tem Por favor Perdão É Tônio Com o 307 307 Tá na TV Ok É o outro Número dele Para 307 Ele botou Qual é o número Da outra 320 Ok Ok Então é 320 Vamos aguardar Porque se votar Valendo A segunda Vem Já é dele Beleza Vamos aguardar Essa restada Eita Biano Recassete Oferecimento De Marinaldo Do Peças Trabalhamos Em nome De Salgadinho Zagrest Bracelo A toda A galera Que faz parte Da Contax O grande Rodrigo Luiz Conectado Com a gente Ao vivo Contax É controladoria Contabilidade Da sua empresa Para aumentar Seu lucro Reduzir Seus impostos É com a Contax Equivita É E dia E aí A meia São 420 mil São 3 carros São 4 motos A vaquejada Do parque Arapuá, a maior do Brasil Vem aí Próxima semana tem a vaquejada do Nicásio Tem festa na Senada Eloide Souza A terra do canhotinho Eterno e saudoso Canhotinho de ouro Trazendo mais de 50 mil Na premiação a vaquejada do Nicásio E do prefeito Marcel Estamos diretamente na Senada de Pedro Velho Vivendo as emoções do Aras EAN A mega vaquejada A vaquejada do Badir cheia de roxo A vaquejada do Badir Braçando 7 mil Toda a galera que faz o Aras EAN Meu parceiro Jair Medeiros Eu ouro A- as-or A- as-or A- as-or A- as-or A- as-or Vai trocar a boiada? Ô Nelson, vamos trocar a boiada, ok? Tá passando aqui o pessoal Aqui embaixo que vai ser trocada a boiada Pode soltar a boiada aí de cima, viu? O Dr. Raul tá pedindo aí pra soltar a boiada aí de cima, certo? Vai ser trocada a boiada Ô Nelson, a 320 de Tônio Cunhaú O BTV é zero, ok? Vai ser só trocada a boiada Só reforçando mais uma vez que vai ser trocada a boiada Beleza, que os testados seguem aí A 307 de Tônio Cunhaú Manel Rosa na 400 Jairo Pontes na 403 Nicásio na 410 E Nicásio na 419 Se mantendo na rodada com duas O grande Nicásio, né? Isso, o Nicásio tem dupla possibilidade Para ser campeão Ele tem dupla chance, o Nicásio Deixa eu aproveitar aqui pra fazer Um mega convite a você Em nome do grande Sidemilson, viu? Nos grandes parceiros seus A feiticeira Cash Rojo Está sendo rifada Animal com seis anos Com registro da BQN E mansa de cela É uma pronta belíssima Por apenas 1,99 Essa putra pode ser sua Não perca essa oportunidade Acima de 50 bilhetes Fica apenas 1,80 Em nome do meu amigo Jean Medeiros Em nome do Sidemilson Fazendo aqui o convite É você participar Dessa mega rifa Da putra Feiticeira Cash Rojo Do grande amigo Sidemilson Pra gente ajudar lá ele 50 bilhetes Fica apenas 1,80 E por 1,99 Você pode estar levando Esse belíssimo animal Pra sua casa E ajudando uma cara De parabéns Do meu amigo Sidemilson Nenagem Atenção Pedro Atenção Pedro Por gentileza Dá uma passadinha aqui Converse A premiação de apenas 2 mil reais Ok? Estão dizendo aqui Que não tem racha 2 mil reais Premiação de 2 mil 2 mil reais Obrigado. Obrigado. Emoções da Super Vaquejada do Aras E.A.N. A Casa do Badia, Super Garanhão Badia. Shine Roxo. Estamos vivendo as emoções da categoria S.A.N. Guardando só aí trocar a bonhada, você conectado com a gente ao vivo. Aproveitando espaço em nome do seu Ivonaldo, conectado com a gente. O Ivonaldo Araújo, o pessoal lá que faz o circuito é seu ganho. Primeiro final de semana de dezembro, vaquejada que acontece. O Parque Otaviano Pessoa trazendo aí mais de R$ 95.000 na premiação. Primeira semana do mês de novembro tem a mega vaquejada do grande Ivo Érico. Vaquejada do Parque Arapuá trazendo aí a mega premiação de R$ 420.000. Atenção, 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 Vinípeão, atenção, Vinípeão. Os vaqueiros chamam aqui no aquecedor, Vinípeão. Os vaqueiros do Márcio chamam no aquecedor, Vinípeão. Olha, pessoal, está com o carro estacionado aqui, ó, nas imediações da arquibancada. Por gentileza do mandato, tem que retirar que vai fechar, beleza? Quem está com o carro estacionado aqui nas imediações das barracas aqui da arquibancada, retirar com urgência que será fechado aqui essa parte. Agora, atenção, Vinípeão. Os vaqueiros chamam aqui no aquecedor, Viní. Pedro. Atenção, Pedro, Vinípeão te chama, viu? Ah, chegadinha aí, Pedro. Vinípeão. João Henrique está te chamando ali, ó. Obrigado. 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 E aí, gente. E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Para garantir uma excelente performance e ter um cavalo de chamar a atenção, uma alimentação nutritiva é indispensável. A Equivita tem um alimento ideal para cada fase do seu animal, desde a reprodução, crescimento e performance nas vaquejadas. Trazendo inovação em seus produtos, que contém aminoácidos, vitaminas e aditivos nutricionais. As rações Equivita são perfeita são perfeita são perfeitas para o fortalecimento dos ossos, melhor performance da musculatura e pelagem mais brilhante dos equinos. A linha de ração Equivita é produzida é produzida numa fábrica com estrutura moderna que vive um processo de expansão para melhor atender seus clientes e que oferece serviços e produtos de alta qualidade, com gestão ética e sustentável. Os produtos Equivita estão há mais de 10 anos no mercado, com um selo de qualidade da marca Guaraves. Equivita não é apenas alimento, é sinônimo de amor, cuidado e excelentes resultados. Para garantir uma excelente performance e ter um cavalo de chamar a atenção, uma alimentação nutritiva é indispensável. A Equivita tem um alimento ideal para cada fase do seu animal, desde a reprodução, crescimento e performance nas vaquejadas. Trazendo inovação em seus produtos, que contém aminoácidos, vitaminas e aditivos nutricionais. As rações Equivita são perfeitas para o fortalecimento dos ossos, melhor performance da musculatura e pelagem mais brilhante dos equinos. A linha de ração Equivita é produzida numa fábrica com estrutura moderna, que vive um processo de expansão para melhor atender seus clientes e que oferece serviços e produtos de alta qualidade, com gestão ética e sustentável. Os produtos Equivita estão há mais de 10 anos no mercado, com um selo de qualidade da marca Guaraves. Equivita não é apenas alimento, é sinônimo de amor, cuidado e excelentes resultados. Para garantir uma excelente performance e ter um cavalo de chamar a atenção, uma alimentação nutritiva é indispensável. A Equivita tem um alimento ideal para cada... A gid Advisão A Idade A Idade Você e eu somos os amigos e sabemos Como a coisa se complica de anifar Se temos medo de perder a vida entenda Meu amor é bem mais forte que as barreiras Como uma coisa do destino a gente encara Eu e você, somos a mágica Sem igual, Vitória Somos a quem mais aprova a responsabilidade do Vitória Autoescola Vitória, Autoescola Vitória Pra você se destressar, pra ter sua cadeira Autoescola Vitória, pra você passar de primeira O bom é passar de primeira com a número 1 Ligue 84-3281-3510 WhatsApp 994-2664-61 Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, não sou engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito Que disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você É só quero é você É só quero é você Eu só quero é você E aí E aí E aí E aí Fazer repertório novo? Para o meu VJ! E aí Não fala que solteira cê tá bem melhor E terminamos fazer vinte e poucas horas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para a Braviana Rosa Simbora Totinha, simbora Totinha Porque agora é oficial, vai começar a rodada Agora são cinco em busca do título de campeão Agora são cinco em busca do título de campeão Porque agora vem Agora vem o Tonho do Cunhaú Que vem agora os Várias voltaram a pista Vem o Tonho, agora é outra boiada Agora é outra boiada Aí vem ele, aí vem ele Pega para correr, posiciona lá, chega para cá Uma vez já, não pode mais dar giro Aí vem Aí vem agora Vem, manda Rosa, entra Vem, manda Vem, manda Rosa, que vem na pista Mano Rosa, que se apresenta, Jair de Ponte Que é preparada, Mano Rosa, que volta Vem um desíduo Só para lá, Jair de Ponte Jair de Ponte está dizendo aqui que tem intimidade com essa boiada vermelha Cruzada E aí vem ele, vem Mano Rosa, dá mais um pontinho no musical Aí, Totinho Joga mais para cima aí, Totinho Os meninos aqui do Arasal Ele ainda pedindo E aí vem ele Ô Manoel, que vem agora Solta mais um musical para a gente aí para animar Isso, Totinho Isso Porque aí vem ele Aí vem o Mano Rosa, que vem agora É agora que o bicho pega É adrenalina total, vai a mil Aí vem ele Aí vem ele Aí, Mano Rosa Vem, vem cá Chega para cá Joga para cá Olha o olhar Uma vez E uma vez já Deixa passar para correr Aí a gente tem duas vezes Aí ainda é visto agora Já vem Jair de Ponte Jair de Ponte 403 Que se apresenta de cá Você já prepara Aí vem o cara que diz Que dá de com a boiada Meu menino Ô Jair de Ponte Zé que vem agora Jair de Ponte Jair estava dizendo aqui Que está hoje por tudo ou nada Estava dizendo aqui O menino está dizendo Que é o seu peruca da vaquejada Viu Jair Aí vem ele Ô Jair de Ponte O que vem agora A gente não vem Ou vem Ou para que para Neste momento Aí vem o representante Da JP Corretora de Veículos Aí vem Jair Simbora Jair Porque aí vem ele E aí Curral O parque para Neste momento Ninguém fala com ninguém Porque Jair vem Ele vem para sair na frente Jair Se organiza por ali Raciocina Ele tem que ser frio Vamos ver Porque agora O erro só é fatal O erro só é fatal Agora Jair Não pode errar É o título De sair na frente Jair Sobre os olhares atentos De Juninho Peão Juninho Peão está aqui Na torcida Viu Jair A galera do Aras Aende Que aqui na torcida Por você Aí vem ele Nada ainda Fazer que nem o Pix E o Boi Nada ainda É Nelson Ah Não está todo certo A torcida Agora Jair Apresenta Agora está pegando Retura de Veículos Representa São D'Aranuna Agora vem a Paraíla Alô Vão Montenegro Já prepara Para vir E aí Vem ir Para peste Jair Ponte Se apresentando Nicásio Locutor Prepara Vem seguir Albalô Nicásio Locutor Em Jair Ponte Se apresenta Volta Vem agora Nada ainda Nada ainda Nada ainda Vambora É título De campeão Em jogo É para escrever História Da primeira Vaquejada Do Arias É a ele É para escrever História Aqui em Pedro Velho Aproveitar Abraçar o grande Samu Dos perfumes Albalô Samu E agora vem Agora sim Oficial Aí vem ele Juninho Aí vem ele Vem Jair Agora Aí vem Jair Aí vem Jair Aí vem Jair Apresou Apresou Vem Vem Juninho Passa para ele Faz a volta Jair Aí vem Jair Ponte Tem intimidade Com a moeda Vem no leão Solta o braço Para fazer Valeu Zé 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 Júlio Aí é Nicásio Se apresentando Nicásio Que volta Vem na vista Agora Vem Nicásio Convidando Promovendo Para soltar Vaquejada No próximo final de semana Vaquejada Da Valdeu Seuza Vem Mais de 50 mil Reais Da premiação Geral Movimento Aperta as montarias Nicásio Vai descer E vai dar Valor Manevasas Valor Samudos Perfume Rapaz E aí vem ele Chega para cá Pedro Velho Porque agora Está título de campeão Pode estar Pintando o campeão E aí vem ele Aí vem o representante Delonho de Souza Vem Autorizou Autorizou Vem Nicásio Sensacional Nicásio Passa a volta Controla Aí vem Nicásio Aí vem Nicásio Para sair na frente E soltou o braço Nicásio E soltou o braço Então eu peço De Nicásio Que se apresenta Volta agora Já vem para a boa Dessa vez E aí vem ele Vem Nicásio Para mais uma chance Agora Oferecimento De totação Sonorização Um dos grandes Domes Da sonorização Do nosso estado Do Rio Grande Do Norte 307 Tony Cunhaú O ITV retorna Ok E aí vem ele Agora o Nicásio Que vem neste momento Eloide Souza Vem com você Nicásio Não pode errar Porque pode estar Pintando o campeão Da categoria sênior Aí vem ele Aí vem ele Chega para cá Minha galera do Arasain Aí vem ele Alô Pedro Velho Aí vem Aí vem Aí vem Nicásio Boa é bom demais Nicásio A pré-cala faz a volta Vem Nicásio Vem agora Aí vem Nicásio Eloide Souza Vem com você Solta o braço Para fazer Valer Nicásio Valeu boi Valeu boi Parabéns Nicásio Vamos ter que aguardar O restado do Boi De Tom Beleza Se for retorno A restada dele Vamos aguardar Fala moral Três e sete De Tom Boi TV Retorno Beleza No caso Repare e volta Tom Mano é volta Se prepara Vem seguida Vem do ano Mano é volta Se prepara Previa Nicásio Do Badit Shane Roach Aqui em Pedro Velho Ara Zé N Equivita E aí vem E aí vem agora Vem Tom Do Cunhaú Que vem neste momento Agora os olhares Voltarem da pista Porque vem para empatar Vem para empatar Agora Nicásio já está Com a mão no título Nicásio já está Com a mão no título Ele vem para empatar Para ter mais uma rodada E aí vem Tom Do Cunhaú Cadê a torcida do Tom Agora vem ele Chega para cá Mil povo Agora vem Tom Do Cunhaú Tom Do Cunhaú Autorizou Autorizou Traz do boi este reino Isso Joga para cá Tom Do Cunhaú Que vem agora Ele vem com tudo Vem na ponta Do protetor Sensacional Tom Aí vem Tom Do Cunhaú Para empatar Ele vem para empatar Solta o braço Põe a opinião Vai ir mano é volta Eu esqueci A presença A volta Vem agora É inefício Agora Vem mano Parabéns Vem virinho Pela boiada E boiada Show Viu Maravilha Maravilha Se apresenta Agora Maravilha Acho que volta Aqui a apresentação Da equipe Vamos Show Cowboy Está na vista Agora Manel Que se apresenta Manel Que vem na vista Agora É a equipe Vamos Show Cowboy Se apresentando Viu Manel Não é assim Não é assim Não é assim né Só restando Manel Para a gente Concluir Só falta Manel Só faltando Manel Alô Atenção Atenção Dois Que conhece O cara Que começou Junto lá Da gente O grande Totação Pode falar Aí Ferreira Estou soltando Com ela O Pedro Quer falar Com o senhor Embaixo Está Caminho Do É isso Bora lá Para a volta Manel Rosas Que volta Reina Vista Ligar Seu Que a prepara Reina Vos Manel Rosas Que volta Reina Vista Agora Rações Aqui Vita Vila Motel Vim For Rui Agressi Chips Agressi Bigo Rações Aqui Vita Comercial São Matheus Parque Pegasus É o show Da grande Disfruta Final Categoria Marte O aspirante Que a prepara Acabando Já vai chamar Primeira rodada Do aspirante Já prepara Aperta As montarias É Roche Aproveitar O momento Abraça Jovem Maria Clara Ligadinha Nos assistindo Ao vivo Na Capitão Natal Semana Que vem Tem a Vá Que Gera Do Nicásio Rango A Copa Que show Lelói De Souza Através 53 mil Da premiação Galá Bora Manel Mas estão Perguntando Aqui Se tem Um boi De Nicásio Alternativo Ou Ferreira Está Passando Aqui Para mim Os meninos Estão Passando Aqui Embaixo Podendo Voltar Três Nicásio Nas Duas E Uma Anel Rosa Numa Certo Beleza Nels Se quiser Faturar Meu filho Fatura De lá Que eu Faturo De cá Que tem Um bocado De gente Comigo No WhatsApp Passando Minha esposa Jéssica Daniela Diretamente Da cidade Lágua Salgada Abraçando Também A galera De Brejinho Que está Conectada Com a gente Ao vivo Através De filmagem Canal Play Vaquejada Estota Está pedindo O que Suque Viu Jéssica É o show Da Vaquejada Ara ZAN No oferecimento De Salgadinho Zagrest De Salgadinho Atenção Antônio do Cunhaú Só uma correção Está no cartaz Que categoria Mirim Master O Boi de TV Já está incluso Na senha Certo Como Nós Profissionais De cabine Seguimos O que está No papel Ok Na ficha Não tinha Foi autorizado Antônio do Cunhaú Vim buscar O dinheiro Do Boi de TV Deu aqui Antônio Pode vir buscar Aqui na alternativa Ô Nelson 410 de Nicasso O Boi de TV Foi zero Beleza Nicasso Vai votar O Dias Ok Então essa correção Aí é porque Não passaram Para os profissionais Principalmente Para a cabine Do juiz Que é onde se autoriza O Boi Vinha passar Para a gente Agora Então a partir De agora Quem precisar Do Boi de TV Já sabe E agora Vão vir Dessa vez Mano Rosa Vai votar Juntamente E o Nicasso O locutor Para decidir O título De campeão Campeão E reservado Campeão Entrou em acordo Aí já Beleza Com a Nicasso Nicasso e Mano Rosa Chegaram aí Há um acordo Para Preservar A integridade física Dos cavalos Decidiram Dividir A premiação Da categoria Master Vamos classificar Quatro Ferreira Empatados Na primeira posição Quatrocentos O Vaquero Mano Rosas E o Neném Representante Do Rancho Cabo Equipe lá da minha cidade Lá de São José Do Mipibu Aqui do Rio Grande do Norte E a quatrocentos Anóis O Nicasso Ele ocultou E seu filho Pedro Lucas Representante Do João Jacó Parque Show E deixando também Um convite Para próximo Final de semana A faca Jardelói Pode entrar na pista Agora Os dois campeões Da categoria Master E os dois campeões Da categoria Mirim Joga os mirim Também Para a gente Fazer logo Entrevista Os mirim Que vai entrar O Pedrinho Para aproveitar E informar Também Agradecer A Mano Rosas E ao Nicasso Que estão deixando A doação De duzentos reais Para ajudar No tratamento De saúde Do amigo Chico Doura Obrigado Mano Rosas Obrigado Ao Nicasso Bora Bora os mirim Bora lá Mano Pode entrar Mano Pode entrar Nicasso Antônio O Pedrinho A gente começa Trazer o estoféu Para cá Juninho Cadê a equipe Do Aras A.N Trazer daqui Estoféu Da categoria Senna Da categoria Mirim E aí Vem os campeões Adeus menino Da categoria Mirim Cadê o Senna Chega pra cá Tem muita coisa Ainda pela frente Só mais uma vez Informando que os Aspirantes em seguida É assim Nelson Primeira rodada Dos aspirantes Já vão preparando aí Chega pra cá O representante O representante Do Rocha Cowboy Chega pra cá O representante Deloitte Souza Do Jacoparque Show Chega pra cá Os campeões Da categoria Mirim Para que recebem o título O carinho Do público De Pedro Velho No show Dessa disputa Final Deixa só passar A boiada aí Pra gente fazer A entrevista O que é Atenção ao tratorista Atenção ao tratorista Após a gente fazer a entrega da premiação Ceremonial Se liga aí, tratorista, para cortar a pista, para gradirar Bora lá? Pode vir os campeões Os campeões da categoria menino Os campeões da categoria sênior Recebendo o carinho Da cidade de Pedro Velho Aqui de toda a equipe do Aras Aene Vem aí os campeões E lá vem Boi O fiscal Dá uma pegadinha lá, meu irmão? Leva pelo lado de lá Soltaram o gado Aqui que vai estar o pessoal aqui Para não... Vocês podem já se posicionar aqui A gente começa pela categoria mirim Que terminou primeiro Para fazer as entregas Todos aqui Linhando aqui Para o canal Play Vaquejada Registrar tudinho Isto O Diego da Equivita aqui Toda a galera juninho O Pedro Aqui para fazer a entrega Primeiro dos mirins Vamos dar salve dos mirins Primeiro Dos mirins Isto, Pedro Isto, deixa com nós Parabéns Parabéns, meu irmão Parabéns por esse título E agora É a hora de você expressar E abrir seu coração Para agradecer A todos que acreditaram a você A levantar este grande título de campeão Aqui na primeira vaquejada do Aras Aene Você está levando para a sua casa Um troféu Que vai estar descrevendo a sua história Como você no início Como vaqueiro Da categoria mirim Então meus parabéns Pedro Lucas Pedrinho As palavras são suas Para agradecimento Primeiramente Eu quero agradecer a Deus Por mais uma oportunidade Quero agradecer A minha mãe Meu pai Meu avô Que Me incentiva muito Ele disse Se ande sair de casa Meu filho pode ir Que hoje Você já vai ter assim Já ganhado Que eu estou sentindo Ressessendo Ninguém toma não Você pode correr um assim Perder Compre outro Ele me deu o dinheiro Essa já deu Deu certo E agora É a gratidão Quero agradecer a Dina A quem está retocendo por mim A organização do pátio A Pedro Por ter emprestado o Carralo Ele disse que ia me emprestar Ele me emprestou Muito obrigado E agora é a gratidão E só É o teu neto aqui Que rachou comigo As meninas aqui Que rachou Muito obrigado E a Dinda também E bom dia pra todos Valeu Perinho Esteira do Perinho Esteira pra uma fera dessa aí Começando Mas é fácil Fica fácil um pouquinho Não é não? As palavras são suas Meu irmão De agradecimento Primeiramente Agradecer a Deus E aos amigos Que rachou com a gente A Perinho que me confiou E a Pedro Muito obrigado pelo cavalo Até outra vez A próxima Deu certo Todo mundo de cavalo prestado Mas deu certo E aqui Antônio Neto Correndo aqui Mas esse esteira pé quente Que é diferenciado Um cara que dá o sangue Na hora que está correndo O grande Ricardinho Um dos caras que eu sou fã E admiro muito E você Vestindo a camisa Do Paco Manoel Januário Veio pra cá Fez bonito E levantou esse título E agora meu irmão É a hora De você fazer Seus agradecimentos E dizer qual é a sensação De ganhar um título Em uma vaquejada E saiba Está sendo registrado Para a sua vida Primeira vaquejadora Você foi o campeão Da categoria Mirim Pode guardar esse troféu Com muito carinho Porque você lá O troféu É a inscrição Da sua história É a descrição Do que você fez Em toda a sua trajetória Como vaqueiro Não é assim Ricardinho? Bom dia Primeiramente Eu só quero agradecer a Deus A Ricardinho Que está sempre comigo A minha família Que estava na torcida Meus irmãs Meu pai Minha mãe É um menino aqui Que achou comigo A Silvia Castanho E o Amaro Que me emprestaram o cavalo Meu deu uma bronca ali Aí Ele não me diria se fosse Me emprestaram E graças a Deus Deu certo A Tita ali A Riquel O menino Estava tudo na torcida A Levi A Pedro É todo mundo Estava torcendo por mim Obrigado É bem Então Ricardinho É desse Que é desse empréstimo Que aparece um campeão Rapaz É desse jeito O menino às vezes Vem só com a vontade De correr Com a vontade De realizar um sonho De ganhar E aparece uma pessoa De bom coração E empresta um bom animal E aí ele escreve Sua história E aí se torna campeão Você Que é um grande vaqueiro Fala aí Do que a gente irá Para o Antônio Neto Deu certo mais uma vez As palavras são suas Grande Ricardinho Muito obrigado ali Primeiramente Gratidão a Deus Um bom dia a todos É Todo mundo tem a chance Né Uma hora E para você chegar aqui Não chega só Tem que ter a ajuda De alguém Agradecer ao Romário Que é um cara Que eu admiro muito O emprestador Caralho de Azeite Da Castanha E graças a Deus Deu certo E agradecer Antônio Neto Pela confiança De sempre E é isso E agradecer ao Grupo Manoel Venuário E a todos A minha família Que está em casa Que nós estamos aqui Na luta E vamos para frente Que Aquele lá de cima Que nos permite Se for para ser É E se perder hoje A levanta a cabeça Que A outra semana tem Agradeça a Deus Voltar com saúde E o resto Nós Emburaca E E A levanta o peito E vai em frente Obrigado a todos E a Cabo aqui Os profissionais Aqui Que Racharam aqui Os senos Que Aí eu Sou muito fã Que Do outro lado Ali teve Só um bocado De tempo Teve um Um bolão ali Era uma moto E eu tive a honra De rachar Com esse cabo aqui Que É Desse jeito E Bora com a frente Que a mastata Tem que chá em Deus Isso mesmo Parabéns E o Ricardinho Lembrar desse dia aí Vamos fazer a entrega Do sênior Diego da Equivita O Juninho aqui Entregando para o grande Nicássio E para o grande Manel Rosa Grande Manel Boi a boi Uma boiada Muito boa Conseguiu Se consagrar Como campeão Você que tem Uma grande badagem Como vaqueiro E Aqui Vim a lembrar Viu Viu Ricardinho Você veio aqui A lembrar de um dia Em que eu estava ali Também nessa vaquejada Foi a Foi a última vez Que eu tinha vindo A Pedro Velho Foi nessa vaquejada Onde você Corria naquele cavalo Chamado Batom E rachou a moto Com o Ricardinho Foi uma das Uma boa lembrança Também que eu ia falar Isso Foi a última vez Que eu vim a Pedro Velho De lá para cá As oportunidades foram Em outro canto Mas estou muito feliz De estar aqui Hoje em Pedro Velho Parabéns Manel Parece que aqui você tem O pé quente Para ganhar Grande Manel As palavras são suas Meu irmão Agradecer a Deus Agradecer a Deus Agradecer a Deus Tudo nós faz E o menino Que eu chamei Para esterar Para mim E a esterar Era minha mãe ali Aí não entrou Os carros de esteira Arrumei isso aqui Graças a Deus Deu tudo certo Graças a Deus É Aí, o presidente da gente não está em hora Tem nem gente aqui nem, por favor Tem uma palavrinha aqui Tem gente boa demais Mestreira Apareceu de última hora, deu certo E está levantando o grande título, parabéns As palavras são suas aí Do cara Grande Manel ter confiado em você E está hoje levantando esse título Saiba que para ter acontecido isso De ele ganhar o primeiro lugar aqui Rachar com o Unicasso, é porque você fez tudo certinho Parelhou o boi, organizou E aqui foi um grande goleiro, que é isso que é a função Do estilo aqui na vaque errada, parabéns meu irmão Pelo seu trabalho, continue assim E as palavras são suas de agradecimento Bom dia, obrigado pelas palavras Só quero agradecer primeiramente a Deus Parabenizar o pessoal do Paito Que foi tudo organizado Agradecer A Manel Rossi, que é um prazer Bater para o vaqueiro renomado E parabéns aos campeões aí Bom dia Bom dia Nenê quer falar alguma coisa aí Seu do Cavalo, é? Só para vir participar da foto Grande Nenê Grande Cássio Chegou Caladinho E fez a diferença Como um grande vaqueiro Que sempre admirei você Não me esqueço nunca Daquela vaqueirada lá em Rocinha Lá de Sousa Onde eu fui, onde eu conheci você E conheci quem é a sua pessoa Temos umas parcerias fechadas por aí E eu só tenho aqui a lhe dar os parabéns E eu vou aproveitar esse momento De agradecimento aí De título E convidar todo mundo Para a sua vaquejada Eu acho que é uma realização De um sonho seu, meu irmão Eu sei toda a sua história lá Da pista lá Que você está preparando Para fazer essa vaquejada Então, o momento é esse Dê a gratidão a Deus Por esse título Junto com essa fera aí Ao seu lado E convidar também Aproveitar para convidar Todos os amigos Para a sua grande vaquejada Em Heloide Sousa Grande Cássio As palavras são suas Que aí tem intimidade com o microfone Bom dia a todos Obrigado Ari Pelas suas palavras Primeiramente Agradecer a Deus Porque sem Deus Nós não somos nada Agradecer a Deus Pelo dom da voz Pelo dom da vida E estar aqui junto De todos vocês Na família vaqueiro Que quando somos amigos Somos amigos fiéis Agradecer também Ao Manuel Rosa Botei a humildade A simplicidade De rachar comigo Porque nós Daqui a pouquinho Temos ainda A disputa do profissional E eu também estou classificado E enfim Agradecer a todos Em Heloide Sousa Que estavam na torcida Por mim Ao meu pai A meus irmãos A Marmitaria da Vitória Que é uma irmã Uma mãe para mim E em nome do prefeito Marcel Gomes Eu convido A todos vocês Aqui presente A se fazer presente Em uma das maiores Vaquejadas da região De Heloide Sousa Que começa a sexta-feira Às 8 horas de amanhã Com 53 mil reais Na premiação Lá onde temos 20 mil reais Para a categoria aspirante A inscrição só custa Apenas 250 reais Lá nós vamos ter 15 mil Para o Amador Aberto A inscrição também Só custa 250 reais Vamos ter também 18 mil reais Para a categoria municipal Aos vaqueiros Aos vaqueiros de Heloide Sousa Vão ter o prazer E o êxito De disputar entre eles Mesmo Os 18 mil reais E enfim Agradecer ao meu filho Pedro Lucas Que é o meu maior Incentivador Que aqui estou Aqui hoje Eu ainda estou correndo Viori Através dele Para ver se um dia Eu formo O meu sucessor É um sonho De todo pai Que Deus está me dando Essa oportunidade Agradecer também A RUT Que quando eu estou Trabalhando incansavelmente Lá na secretaria Ela está em casa Preparando os cavalos Para que a gente possa Vim competir Igual para igual Nas vaquejadas É isso aí Agradecer também A toda a equipe Do parque Pela belíssima boiada Pela atenção Que você me deu Eu, Juninho Pela atenção Que seu pai Simplicidade e pessoa Que Deus abençoe você Seu pai Que vocês continuem Sempre assim Simplicidade e pessoa Humildade Que a chave do sucesso É Humildade Não importa O que o homem tem E sim O que ele é E você e seu pai Mostrou para mim Aqui hoje Eu não tenho nem palavras Para agradecer A recepção Que vocês fizeram com nós É isso aí Parabéns Grande Cássio Pedinho Agora a responsabilidade Ficou grande Depois de uma fala Dessa do seu pai Você falar aí Os agradecimentos Seu pai podia ter pegado Escolhido qualquer outro Para correr Para bater esteira Com um cara mais experiente Mas não Eu vou correr com meu filho Se eu tiver de ser campeão Vai ser ao lado do meu filho E saiba disso Que é muito gratificante Um momento deste Um pai e um filho Correndo junto E quem não sabe Mais uns dias Está você agora Recebendo o troféu de campeão E ele na esteira Se emocionando De ver o filho Levantando o título Parabéns Agradecer também Agradecer também ao meu pai Por ter confiado em mim Para me esteirar para ele E hoje esse prêmio Eu dedico ao meu avô Que devido A idade avançada E ele está doente E não pôde estar aqui Com a gente E quero convidar Todos vocês Para dia 27 Agora de outubro Sexta-feira Para a vaquejada Do João Jacó Paxô Com mais de 53 mil em prêmio E só tenho a agradecer Estou achando Que vai ser locutor também A salva de palmas Para ele Gente Vamos fazer a foto oficial A galera do Arazer Separado é isso Os mirins aqui Vem para este lado de cá Para pegar o início Lá do parque Os mirins Os mirins para lá Já já a gente faz o incêndio Separado Chega para cá A equipe do EAM Bora Os marches agora Para a gente fazer a foto Bora lá Vamos conferir a primeira rolada Aproveitar e informar Deixar bem claro Que na primeira e na segunda fase Um boi Quem está com a senha casadinha Um boi Vai valer para as duas Ok Copia a cheia Ferreira do lado Bora Vamos conferir a primeira rodada Vem atenção Muita atenção Primeira rodada Do aspirante Eu peço desculpa Eu peço desculpa aí Por atrapalhar você aí Só que Eu estou aqui ao lado Do Pedro Chega Pedro Chega Pedro Pedro Aproveitar aqui o espaço Aproveitar aqui a transmissão do Valmir E parabenizar pelo seu empenho Parabenizar também Por essa super boiada Que correu aqui A gente viu aí o Senho Dando um show de disputa final A gente trocou para uma boiada mais forte E uma boiada excepcional mais uma vez Tanto que os que perderam Perderam felizes Que perderam puxando os bois Colocando no chão Então aproveitar esse espacinho aqui Para fazer o agradecimento E dizer também do empenho que foi De fazer esse grande evento Vamos falar aí Um pouquinho desse momento aí Do que é a vaquejada Que é uma realização de um sonho É isso mesmo meu amigo É a realização de um sonho Nosso Todos nós lá de casa Minha Do meu pai Da minha mãe Todos nós lá Somos apaixonados por cavalo A gente vem fazendo Acompanhando as vaquejadas aí Já faz um tempinho E era um sonho Poder fazer a nossa né E a gente Tentou fazer O máximo Para agradar todo mundo O máximo possível né Os vaqueiros aí Tentando pegar a melhor boiada possível Acredito que esteja Todo mundo satisfeito Né E como você falou Acho que até quem perdeu Perdeu feliz né Satisfeito né E graças a Deus Já tivemos aí Três disputas Tivemos a tropa da Feminina ontem O Mirim hoje O Master Vamos agora encaminhar Para o aspirante E por o aberto A boiada Continua 100% Mobral Excepcional Tenho certeza Que todo mundo vai gostar E agradecendo novamente A todos a presença Obrigado a todos Que vieram Compareceram E vamos arrochar Que tem mais disputa hoje Parabéns meu irmão Parabéns a todos Do horas da AN Pode seguir daí Parabéns pelo seu trabalho A gente volta na final Do aspirante Vamos lá Flávio Flávio 385 com 2 Roberto Cabeludo 386 com 1 Luiz Carlos 398 com 2 Robertinho 402 com 2 Aldo Henrique 407 com 2 Netinho 430 com 2 Diogenes Vamos para a segunda roda Olha papai Bora Acunha 10 com 2 O Jadson 19 com 2 Daniel 33 com 2 Paulo Borges 32 com 1 Rafael Carvalho 33 com 2 Daniel 36 com 2 Anderson Desidário 39 com 2 Lucas Silva 40 com 2 Jadson 46 com 1 Pedro Ripa 51 com 1 Anderson Desidário 60 com 2 Tiago Adriano 63 com 2 David Chacon 65 com 2 Felipe Germano 94 com 2 Galego 96 com 1 Flávio 103 Anderson Desidário 117 com 2 Damião 124 com 1 Will 130 302 com 2 Diego Freitas 303 com 2 Iago Piero 304 com 1 Nando Navaqueiro 308 com 2 Afera Cacá de Cambota 303 com 2 Wesley 323 com 2 Diego Freitas 325 com 2 Netinho de Lucas 327 com 2 Rodolfo da Fonseca 329 com 2 Neto Vieira 332 com 2 Samu dos Refumes 335 com 2 Ivão Montenegro 336 com 2 Davi Anulira 338 com 1 Filho do Oiteiro 351 com 2 Eita Vaqueiro 352 com 2 Pedro Diagrice 354 com 2 João Paulo J.J. 355 com 2 Jackson 359 com 2 Jardão Marcelo 361 com 2 Velho do Filho 362 com 1 Ketson Galvão 367 com 2 Custódio 370 com 1 370 Sarah Alisson de Tida 374 com 1 Luiz Henrique 375 com 2 Dinda 376 com 2 Ketson 378 com 2 Leonardo Bizeva 379 com 1 David Chacon 380 com 2 Jades Fortêncio 381 com 2 Nando Navaqueiro 387 com 2 Alga Silva Noário 391 com 2 Netinho Xavier 393 com 2 Adeilson 394 com 2 394 é Pedro Cabaré 399 com 1 José Alexandre 406 com 2 O Riquelme 409 com 1 Evandro Pilão 420 com 1 Índio Moraes E a 450 com 2 O Nélio Filho Beleza? Oi Para lá só Terminado de gradear Para a gente começar A primeira roda Então quem está na primeira fase Que encosta aqui Para o salão de espera Que a Boiara Que está toda pronta Selecionada A primeira rodada Vai começar Dentro de mais Alguns instantes O Nélio Filho Ah prepare Vai começar A primeira rodada O show da disputa Final da categoria Aspirante Na primeira rodada São 19 cartões 33 chances Isto Muito bem Parabéns Na segunda São 55 cartões Sem chance Beleza Obrigado Amém. 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 Para garantir uma excelente performance e ter um cavalo de chamar a atenção, uma alimentação nutritiva é indispensável. A Equivita tem um alimento ideal para cada fase do seu animal, desde a reprodução, crescimento e performance nas vaquejadas. Amém. Amém. Trazendo inovação em seus produtos, que contém aminoácidos, vitaminas e aditivos nutricionais. As ações Equivita são perfeitas para o fortalecimento dos ossos, melhor performance da musculatura e pelagem mais brilhante dos equinos. A linha de ração Equivita é produzida numa fábrica com estrutura moderna, que vive um processo de expansão para melhor atender seus clientes e que oferece serviços e produtos de alta qualidade, com gestão ética e sustentável. Os produtos Equivita estão há mais de 10 anos no mercado, com um selo de qualidade da marca Guarabes. Equivita não é apenas alimento, é sinônimo de amor, cuidado e excelentes resultados. Sexta, sábado e domingo, marque aí na sua agenda, tem vaquejada rolando. Sexta, sábado e domingo, tem mulher solteira aí, e a cena com a mão, já tem esquema marcada dentro do meu caminhão. Sexta, sábado e domingo. A Tacarejo União, preço, qualidade e atendimento para Nova Cruz e toda a região. Marques, você pode confiar, venha economizar. Drogaria Marques é o seu lugar. Drogaria Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Telefone 84-3240-2455. O cliente em primeiro lugar. Nossa qualidade, você vai gostar. Nossa qualidade, você vai gostar. Onde você encontra tudo em um só lugar. Então venha conferir. Drogaria Marques, seu lugar é aqui. Você é bem atendido. Mais que um cliente, você é um amigo. Tudo de bom pra você. Venha se surpreender. Vem pra Drogaria Marques, você pode confiar. Venha economizar. Drogaria Marques é o seu lugar. Drogaria Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Telefone 84-3240-2455. Então venha conferir. Drogaria Marques, seu lugar é aqui. Você é bem atendido. Mais que um cliente, você é um amigo. Tudo de bom pra você. Venha se surpreender. Vem pra Drogaria Marques, você pode confiar. Venha economizar. Drogaria Marques é o seu lugar. Drogaria Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Telefone 84-3240-2455. O cliente, em primeiro lugar. Se tiver sujo, meu filho, lavou, fica nóis. Rodolha Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Rodolha Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Rodolha Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Rodolha Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Rodolha Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Rodolha Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Rodolha Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Rodolha Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Rodolha Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Rodolha Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Rodolha Marques, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Marinho Santos, prepara Flávio Silva, 49 Daniel Bessa, 101 Prepara, vai começar na primeira rodada Aperta as montarias aqui, ó Você vem pra cá Ele manda quem tá com dupla chance Quem tá casado aí, quem botou com as duas Quem tá com a senha casadinha, com dupla chance Botando um boi, vai passar com as duas Na primeira e na segunda fase Lá na frente, nós vemos separa Os permanecem da mesma forma, ok? Lisandra, limpeza, Lisandra Perfura, sem de voz E na Madeirene Carroceria Cavalcante Tu encontra telhas de primeira rodada Essa não quebra nem a pau, é boa de verdade Se tem telha, você me tem que ter carca d'água E na Madeirene Carroceria Cavalcante É assim, aí entrega mais de feira Do que consegue com ele Madeirene Carroceria Cavalcante Saída de Guarabira, como é Marinho Em frente ao Parque Francisco Vale Vem embora pra cá Madeirene Carroceria Cavalcante Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Valambou, Neto Arnásio que volta Vem na vista agora Valambui, vinte e quatro Que se apresenta Preparar pra ver no ninho vinte e sete Boa, vimenta, aperta Marinho dos centros Boa, vimenta, aperta Rocha, Roma de Bela Bela, vai corrigir Valambou, só acender a foto aqui em cima Aproveitar a grande Seu Grande Pildo Valeu Pildo O que é isso? O pastor que vem da Vista agora, Ricardo e Moça, ao seu lado, representa a sala de pedras do Brasil, Parque da Argentina, terceira semana de dezembro. A vaquejada que o povo quer venga, vaquejada de cedo é nessa, cento eito mil reais de premiação. Vaquejada na Lagoa de Pedras. Última semana de maio, próximo ano, o nosso encontro é marcado em Angicos, na supervaquejada de Angicos, no gigante da região central. São José Parque Show de Angicos, trazendo mais de noventa mil reais de premiação, geral. Deputado de Ferro e Angicos, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, só para cá, casulo, vamos embora, prepare e vem, é o show da luta da final, categoria 0. Aperta a rocha Segura aí, não senta a boi Segura aí, não senta a boi Beleza, segura aí, não senta a boi Só quando o senhor deu o setor exala, beleza? Peço para a faquicada e logradora, né Cacacambota Mais de 12 mil reais na premiação De 24 a 26 de novembro Segura só mais um instantinho, viu, Netarás Ricardo e Moça, rapaz Algo enfadado demais, né Cacambota Aqui está em ordem, né Cacambota Segura aí, não senta a boi o o o o E como se você acertar Não vai morrer, não, a boia tá ainda cheia, mas de pontão Vai morrer forte, mas barriga cheia E vai mudar Acho que não, a boia boa tem de mudar Que eu acho que seria o certo Bota, bota, atenção aí, muita atenção Segura a música, Toto, segura só uma retificação aí Só uma retificação, vai valer oficialmente A partir de agora, quero lembrar, deixar bem claro Que não vai mais ser do jeito que foi anunciado anteriormente E um boi passa com as duas Será boi a boi, porque quem tiver com dupla chance Vai tirar dois bois na rodada, beleza? Boi a boi, viu? Não vai ser mais um boi e passa com as duas Vai começar agora Que fique bem claro para todos, desde já, viu? Boi a boi na rodada Não vai ser um boi valendo para as duas Boa sorte a todos, manda a boi, vamos embora Informou Salgadinhos do Agreste Copiou aí, né, Ferreira? Pode mandar, pode mandar Boi a boi, viu? Não é botando boi para sacar de hoje, não Boi a boi, vamos embora Tudo certo, boa sorte Vamos embora, vamos embora Boi a boi É bom porque vai da pista Se apresentando Boi já parte a dois Projeto, não pode votar mais não, viu? Aí, eu retorno Vem da pista agora Vem da ninho Separa aí, ó Separa aí Separa, não corre não Separa que não corre não, viu? Só dá trabalho O pessoal do Corral Está na área aí, ó Está na área aí, ó Bando News Desvaquejada Diz que ele agora Entrou no time de Gilmazinho Não gosta muito de gastar água, não Gilmazinho Gilmazinho, semana passada Comemorou quando faltou água lá na corrida Será que gosta? É bom porque vai da pista Se apresentando Aqui a voz Tá no certo Tudo certo Tudo bem na briga Vamos embora Vamos embora Vai na mão Não tá no certo Tudo certo Desde apresentando A voz Tá no certo Vambora Vambora Vamos embora Vambora Vai na pista Desde apresentando Já parte Vai desse O trabalhador Aqui a transmissão Recebeu Vai na ponta Do protetor Ai, desceu Naninho É, vai da carga Vai Naninho Passa com a primeira, volta para a segunda Ele vai voltar para mais um boi, beleza? Vai voltar para mais um boi na rodada Vem Marinho Santos A dobra que vem da pista que apresenta a Globo Vem Marinho Santos, vem Rafa Vem a 42 49, Flávio Silva 101, Daniel Bessa, 102, Bezevil 104, Rio Agora o Rio, prepara para vir Filipe, é 114 O cantor Filho Araújo, já prepara para ver Valor, Paulinha, que vai subindo, aperta a rocha Bora lá Marinho Santos Grupo, Jota Santos e 2 de comércio Prevédio, 49, Flávio Silva Prepara para entrar Anda, 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 vem ali Abandonos, é o nome da poupa Portiguar, Delvaí, Salão, GV, Laticínio Sertão, Jogorotu, Centro Abertos 24 horas A dobra que vem da pista, se apresenta Tudo bom, que a partida vai descendo Trabalhador, que é o trezeiro que recebeu Ai, na ponta do protetor, fez a volta Lá, se aperta, não, desce Vai para a parte, subiu, pisou, se rende Pede a primeira, vai voltar para a segunda Envolve o Silva, vem a 49 Prepara para vir, 101, Daniel Bessa Bize Rio, prepara para vir Bize Rio Bize Rio, prepara e vem Vambora, vai lá, manda bem Positivo, é desse jeito mesmo Bota um zero ali Um alê, um zero Mandou para que a volta, a volta lá Que a trepeza se apresentando Que a volta é o dado Bora que bora, vamos que vamos Vambora, vai da ronda ali Aproveitar o momento, abre espaço Abraçar o grande Alando Expedito, Alando a funerária Tá com a naquitada, tá vivo conosco Alô, 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 grande Alando Tá ligadinho, tá nos assistindo Alô, 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 a funerária Galera do Parque, Maria Filsalete Todo mundo conectado conosco O que é que a volta é o dado A gente vai dar uma caneta aí Que possa emprestar uma parrenta aqui, Nelson Ô, rapaz, tem não Só estamos com duas por hora A minha uma estourou aqui A minha outra parou Tem que mandar a Cuecão Para vencer aí uma por você, viu Ô, atenção Renato Se você estiver me ouvindo, Renato Ô, Renato Cuecão Como é o nome dele, homem? Renato Homem Ele gosta não, ele gosta Porque chama e sai do Cuecão mesmo Ô, Renato, sanfoneiro Atenção, Galilho Boné Pedro, chama aqui por trás da Aproveita e informa que o Galilho Ainda tem boné, já tem boné Resta um pouco as unidades, né, Pedro É, você vai para a faixa, acredito E o Boi Padrão vai ficando para trás É, ainda é fita agora Vem Daniel Bessa Vem Daniel, vem 21 102 É bisseguiu 104 É o I É para a prevenha do Felipe Movimenta O cantor Filho Araújo É para a prevenha do Alô, Paulinho Então eu já risquei aqui uma Deixei só um Eu vou ver se ele botar Eu vou marcar para o senhor Aí se ele perder Aí eu risco A gente bota o 2 0 Atenção, pessoal Da doação de Chico do Ouro Compare-se na secretaria Responsável pela arrecadação Da doação de Chico do Ouro Compare-se na secretaria do Par Antes Fica só um Eu já risco Fica só um Aqui para frente O doutor que vem na pista Se apresentando Já volta no Vasco O doutor que vem na pista O doutor que vem na pista O parque de óleo Perida Se apresentando O doutor que vem para a noite Para a Bravenda Alô Vem bisseguiu Vem a 102 Atenção O parque do Nanã O senhor tem uma caneta aí Nanã Que me empresta O senhor Vai descendo Se apresentando Vai 101 Vai para a faca A leve da carga Atenção Vem bisseguiu Atenção Vem bisseguiu Chega na questão do Wellington Vem bisseguiu Vem lá Não volta mais Positivo e operante Sem aproveitamento Não volta mais Vem bisseguiu Vem lá Representa Influído Internet O Will Prepara para mim Felipe aperta As montarias O cantor Filho O Will O Will Prepara Tolinha Sobe Prepara Flávio Olha a bezer Vem bisseguiu Vem bisseguiu Mano Internet Confira Ótica Influído Internet Desce a torpa Que o trisor Recebeu Trabalha Arruma Vai na ponta Do protetor Feita a volta Alastra Aperta Ló Aí Descendo Para a faca O meu peso No braço Se rende Vai Vai Voltar Para mais Ainda Vem bisseguiu Agora Quem volta Descido Vem bisseguiu Prepara Bravin Felipe Filho Araújo Prepara Bravin Tolinha Movimenta Flávio Prepara Wellington Corílio Bravin Vambora Vai lá Vanda Vem bisseguiu Felipe 114 Filho Araújo 341 Tolinha 348 Flávio Renato 353 363 É o Wellington Corílio Já preparei Pedro Tá ligado Em tudo Pedro Juninho Pinhão Tá igual Um zumbi Não para Não Obrigado Pedro Pela caneta Vem bisseguiu Prepara Filho Prepara Paulinha Flávio Velto Corílio Na 363 Já fica Terceiro Aperta As lotarias Arruma Vai Marabou 104 Tá na pista 114 Felipe Prepara 341 Contou Filho Araújo Já Prepara Vem bisseguiu Faz a volta que apresenta WF Transporte de Frios Natal Rio Grande do Norte Aí pra Váquia desce e leva Vai na carga Vem no Vista agora Felipe se apresenta no VF 114 Volta a larga Prepara pra vir filho O cantor filho que a prepara Vem no Vista Sobem movimenta Prepara pra vir Alôeta Vaquiro Eta prepara pra vir Alôeta Oi, sai livre Retorno Separa da boiada Vai pra retorno Felipe Vem no Cantor Filho Araújo de Ventra Vem filho Vem filho Vai pra retorno Quanto o filho que se apresenta Volta na pista Vem no Vista Apresenta aqui a prévia Proteção Vem com o Lar Natal Rio Grande do Norte Equipe do Parque Maré Saleto E tá na pista Se apresentando Aqui a volta Vai na banda Vem no Vista E aí E aí E aí E aí Atupeka se apresenta Vem no Vista Preto certo Aperta Rocha Allô Grande Vem no 용ardo E aí o doutor que está voltando se apresentando, está tudo certo, esta pista está bem liberada, o doutor que volta na pista, agora que apresenta a proteção vigilar, é a prévia, a equipe da capitão legal e o Araújo se apresentando, o cantor filho o cantor filho Araújo se apresentando o doutor que autorizou, vai descendo, trabalha, recebeu fez a volta, ai o cantor filho Araújo, desce e trabalha vai no boi, desfila com categoria ai a 341 desce o cantor filho Araújo desce e leve na carga vai voltar para mais o boi, vem tolinha, vem a 348 o Flávio prepara o Elitor Corrido já prepara Bavinho eita vaqueiro 371 Roberto Cabeludo, Luiz Carlos Albertinho, Aldo Henrique Netinho Xavier, de OVNI já prepara e vem E aí Meu brado é meu parceiro Lawan, Lawan tá na área Lawan, Lawan Juiz oficiado Agora porque vem da pista, vem, sempre a vaqueada do parque Dois irmãos Nova Cruz, vaqueada em Corralinho Vem aí No terceiro final de semana de novembro Será mais de oito mil reais a vaqueada Do roxinho, vambora, vambora Vambora, 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 vai dar, vambora Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá 348, vai descendo Vem na pista, a forma agora vem na TV A 353 É, você vai pra parte daquele dia, tá ali Vai lá, vai na carga Valeu, boi Vambora que vem na pista, agora que se apresenta A Flávia que volta lá, o Barazerino Que vem na pista, agora para o Boi, prepara pra vir O Roberto Coelho, já sobe, riu, tava aqui Eita, prepara, movimenta Roberto Cabeludo, já prepara pra vir Luz Carlos, vai subindo, movimenta Aperta a roxa É, hein Flávia, o Roberto Coelho, prepara pra vir Movimenta, vai lá, vai lá, vai lá, vai Você não dormiu ainda, né, né, você não iria direto Eu não dormi essa noite, eu não dormi Mandou pra vir aqui, vai na pista, se apresentando Boi, que a partir, vai na cena, trabalha a Flávia Vem, tu tá aqui, você vê, trabalha a rola, vai na ponta do produtor Vai na cena, vai lá, vai que é Flávia É, que cara, Zaine, desce a perto Loli, é, viu, Boi, se rende aqui Valeu, Boi Vai voltar também para mais um Boi Vai na pista, agora vem, velho, vem a 363 Eita, vaqueiro, prepara Vem, Wellington, vem, Wellington, vem, Wellington Wellington, Roelho, 363 Eita, prepara pra vir A 371, vem seguida Roberto Cabeludo, 385 Vem, Wellington, vem lá, Aécio Eita, prepara, vem seguida Eita, movimenta Roberto Cabeludo Prepara, vem, Luiz Carlos Bora, vai embora, Wellington, vai embora, Wellington Vamos e vamos. 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 Vamos. Vamos e 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 vamos. 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 Beleza, vai dar pra mais um Depois de Netinho, de OVNI 430 Prepara pra vir, vem Netinho Depois Netinho, vem de OVNI Na hora, meu amigo Você não pede não, você manda Vai na carga, vai Netinho Vai voltar também pra mais um OVNI 430 É, o Tardar, você já prepara Sobe o Ninho, vem de OVNI, vem a 430 Chegando Boa na pista, boa na pista É pra parar ou continuar? Tensão Carpinteiro No final da pista, com gêncio Leva o boi fiscal logo Se der pra continuar, vamos continuar, ok Gordinho? Você dá um sinal Pode mandar oi Agora que a volta vai dar larga da pista Pra não ser visto, é tudo certo Se apresenta no 2, vai que a volta Leva o braço, vai na bola São Carpinteiro no final da pista Mas pode continuar Bora, vambora, vambora, vambora Neto Arácio Já prepara pra vir Ai, de hoje Neto Arácio Já prepara Dove para a G3 Vega a braço Vai lá que a pata O banca desce Dove para a G3 Vai descendo Trabalha a G3 Vai de hoje 430 Vem Neto Arácio Vai pra parte Soberrumpir esse rei Perde a primeira Vai voltar pra segunda Começando agora Retorno e chance Vem Neto Arácio Vem Ricardo e moça Vem a 24 Vem Neto Arácio Vem Ricardo e moça Vem a 24 O baninho prepara Vem em seguida Retorno e chance Começando agora Valeu, salá Valeu, salá Minha roia Mas eu vou fazer uma Vem aqui demais Tá assistindo Mas eu vou fazer uma Vem aqui A gente apresenta A vota lá Eu vou fazer uma Apresenta A G1 Pedras Aqui é Vem aqui Vem aqui Vem aqui A G1 Pedras Com a Vezona E para a Movema A Mega Vaquejada A G1 Pedras Rio Grande do Norte Vem trazendo mais de 68 mil Terceira semana Até novembro Vambora, vai lá Maravilha Aproveitar o momento Abre o espaço Em nome do grande Jefim Deixar um convite A todos Para a Mega Vaquejada De Brasil Vem em terceiro Final de semana De novembro Lá em Brasil Na Terra da Faria Trazendo mais de 11 mil Reais Da premiação Do Parque Ageno de Barros Então está todo mundo Convidado, beleza? Terceiro final de semana De novembro Vai ter Vaquejada Em Brasil Na Terra da Faria 11 mil Da premiação No Parque Ageno de Barros Valeu, galera Atenção o Carpinteiro Chega aqui no prédio Com o Jensu Carpinteiro Com o Parecendo com o Raul Com o Jensu Carpinteiro Chega aqui no Corral A gente vai sair para o Rodrigo De Gilmar Louca a mandar minha pergunta Que nós somos demais Pegando o celular A cabuzinha E há bateria A gente tem ela 20 De bateria de relógio A Ana Bista Volta lá Que a Ana Bista Se apresentando Que a Vista Liberta A Vista Liberta A Ana Bista Se apresentando Que a Vista A Ana Bista Sobe Marinho Santos Ávio Silva Prepar Apresenta Rio O nome do É Udison Locutor Nome da Fera Vamos lá, vai lá, vamos lá 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 O cara está avançado Eu fico de novo É isso não Esse é o pessoal Olha o que vai me dizer Vai pegar cada vez A gente vai fazer Todo bem que a parte vai Descendo, 10, 24 Leve aí na carga Vai voltar para mais um boi Ok Ok E aí na pista Agora para a boa Vem Naninho Se apresentando Também o que volta Marinho Santos Já prepara E aí na pista Volta Vem Naninho Segura Naninho Não solta a boa Segura não solta a boa Aproveitar uma mesa A presença do grande Lisandro Lisandro Limpeza e perfuração Está na área Alô Lisandro Alô Ana Cristina Todo o que a galera Apresenta A boa Vem Naninho Marinho Santos Prepara Alô Flávio Silva Vem Naninho Alô Deus Alô João Miguel Segura não solta a boa Não Ô Ferreira Vou passar a comanda A voz aqui Ao grande Hudson Lá que a gente volta Mais tarde Ok Beleza Muito bem Muito bom dia Bom descanso Nelson Merecido Bom dia Bom trabalho Hudson Bom dia Bom dia Bom dia Foi Tá botando Tá sim Eu já botou Valeu Valeu Nécio Muito bom descanso Descanso Merecido Bom dia 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 Vem Naninho Volta agora Vem Naninho Volta agora Para a Marinha Os votos Vem seguir Alô Flávio Silva O IWR sobe o Felipe, vai subindo Ando, boy O Dodo, a roda da perna, essa pesada Que autoriza, que autoriza, que autoriza Bora pra lá e correr Pra cá venham Aí a Dodo, a da perna, essa pesada, bora lá, xereiro Vai de um boi pra não ser agora, vai correr pra tomar a bolinha Retorno, girou demais, pode já Aí vem Marinho, só O Dodo aqui, eu vou ver com essa pesada O Dodo, a da perna, essa pesada, bora lá, xereiro Falta agora aqui no pé do Moro, Raqueiro Carvalheiro O Dodo aqui, o Dodo, a da perna, essa pesada Que vem no pé do Moro, Raqueiro Carvalheiro Que vem, se apresenta na dupla falta da perna, equipe da J. Santos Indústrias e comércio Rui da perna, xereão fiscal Chama no forral e retotação O Dodo aqui, o Dodo aqui, a da perna, essa pesada E o homem dos cliques, os melhores cliques do Brasil Tá presente com nós, Lom Moreno Bicha, boge, fotografia Bicha, boge, fotografia, clicando, registrando aí As melhores cliques e os melhores vídeos do Brasil O Dodo aqui, o Dodo aqui, o Dodo aqui, a perna, essa pesada Falta, esse, o Foto, o Matheus, o Foto, o Foto, o Foto, o Foto O Foto, o Raqueiro Carvalheiro Saíram daqui, a gente vai diretamente ao Parque Elas, lá, direto na cidade de Cajá, na Paraíba É, tapa do circuito, o cheiro do brejo Será mais de 65 mil Também tem faquejado em 100 na 2ª de Sousa Faquejado do Nicar, flotou Já com o Paquejou, vem trazendo mais de 53 mil O Dodo aqui, o Dodo aqui, o Dodo aqui, a perna, essa pesada A falta agora, a gente não vai dar uma nota O Certo, o Foto, o Cavaleiro João Marinho, no centro, o Dodo aqui, a Sabe da Senta O Dodo aqui, a Sabe da Senta, o Dodo aqui, a Sabe da Senta O Dodo aqui, a Sabe da Senta, o Dodo aqui, a Sabe da Senta Já prepara o Favio Silva, fica atento, Favio O Lobo e o Serio, já prepara o Will, dá boa E o Felipe, já sobe Will, o Araújo, a Loutorinha Movimenta o Favio, pra vir Eta, o Vaqueiro, pra cá, vem Pode subir, chama, chama, chama O Dodo, o Cavitinha O Dodo aqui, o Viver, a Sabe da Senta, o Bora lá, o Corral Bora lá, o Corral, Bora lá, o Cavitinha, dá um final pra lá E o Dodo aqui, a Sabe da Senta O Dodo aqui, o Viver, a Sabe da Senta, o Favio Silva, o Vaqueiro Aqui, o Favio Silva, o Pedro Morel Aí, o Dodo aqui, o Vaqueiro, voltando agora Marinho do Santos, se apresenta, a Sata Senta, as Indústrias E começa, aí a placa 42, que vem agora, o Lobichel Chama, 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 chama Putz, quem tá ao vivo É o Vaqueira Adélia Baiana, lá de São Pedro Tá ao vivo Abraçando aqui, a grandeza do Vaqueira Adélia Baiana, um abraço, um cheiro no coração Adélia Baiana, como é que é o Viver, chama, chama Dizinho O Dodo aqui, o Viver, a Sabe da Senta, a Sata Agora, o Viver, o Vaqueiro, o Cavaleiro Aí, o Marinho do Santos, se apresenta Agora, balança, balança, balança Vai, Ui E o Dodo aqui, o contra, a Sabe da Senta, a feia O Viver, o Viver, o Vaqueiro, o Faqueiro, que volta O Viver, o Viver. Aí, o Dodo aqui, o Gira O Dodo aqui, o contra, a Sabe da Senta, a Feia O Viver, o Viver, o Zé O Viver, o Viver, o Senta, a Sabe da Senta, a Guilher Neste, salgadinho. O Haroldo, Nowista. Eita cabretinha, agora deu sinal viu aí. Chama, 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 chama. O doido aqui foi pesado na seta, na torre, o senhor trabalha, falo do Boi, vai de Tireiro. Aí descendo, o doido pro Boi partiu na contramão, ficou para trás, tá valendo. Aí descendo, o doido pro Boi, ficou para trás, o dodo presiste que foi na posição legal, o trabalho, o carro ali não vai, maniva, o senhor descendo na conta do Boi. Aí o Boi vai parando, vai diminuindo. Vai pegando na contramão, o dodo presiste que tá valendo, tá valendo. Aí descendo, o doido pro Doido de Faqueiro, O Boi Partiu já jogou, trabalha na ponta da calda, passou, volta lá, senão direito, o Ráconosinho no carro dele. Aí a chapa 42, que é assim, agora 49, é Flávio C, falou isso aí, vai pra cá, que é o Marinho do Santos, o Boi Partiu diminuiu. Cai na capa, tranca no braço direito, o Boi cai. Ele passa em 1, ok. O Bota aqui, o Guia Peca, sabe assim, pra falta agora, que não foi, não vai, aqui no carro dele, toda a falta na peste, é Flávio C, vai faltar agora. Na faculdade da vida, eu fui o número 1 de todos os amores que tive, agora só tenho um, desembarasso qualquer esquema, viu, da Lua? Eu sou casado com uma loira, mas não dispensa uma morena, chama, 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 diga aí. Alô, Ferreirinha, alô, Abano. Eu vou pra aqui, o Guia Peca, sabe assim, pra cá, o Guia Peca, 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 o Guia Peca. A que o Guia Peca, 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 o Guia O duplo aqui, o fio, 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 o fio. O duplo aqui, o fio, 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 o f . 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 E o WR na vez que se apresenta a volta agora Marcelo Pelo Galo Vem aqui no representação da WR aqui no transporte de frio Aí a delegação da capitã Natal voltando agora animal Falou a Fred e volta agora Vem o Rio Aí a 104 no Pelo Pelo Galo Vem aqui no que vem prepara Bravin Felipe sobe bem em seguida Filoraújo vai subindo Outra linha prepara Flávio Venato Já sabe também o Veta Raqueiro E cateto Bravinho Roberto Camiluno Luiz Galo já sabe também pra volta o Robertinho E o WR na vez que se apresenta a volta agora de 11 a 12 de novembro O Vaqueiro já de pacifica Parque Nossa Senhora de Fato Vem aí a marida Viu E o oferecimento total da Barraca do Binho Barraca do Binho presente que nós aí Já tem comida caseira Já tem aquela refeição Aquela refeiçãozinha caseira na Barraca do Binho Galego do Boné presente que nós também Galego do Boné Ainda tem Boné pra levar de lembrança Vai na casa do lado já ainda E o tecido do Vaqueiro O Dupo aqui Vietre que eu soube na certa A volta agora trouxe o Vaqueiro Carvalho Vem se abresenta O Dupo aqui Vietre que eu soube na certa Praia Zito com mais aí também Grande Juninho Lactola de Dibal Seu pai Seja bem-vindo E eu tamo junto pra cá O Dupo aqui Vietre que eu soube na certa A volta agora Viu o Fê Não para o Turo Certo E a Dupo na Pista Que eu soube na certa A volta atrás O Dupo na Pista O Felipe prepara Vem seguir O Will WS O FAQ O Guifronta Ele virou pelo O Cravoleiro O Cabo O Guil O Dupo aqui Vietre que eu soube na Pista Eu soube na Pista O Certo O Will WS O FAQ O Guifronta Ele se apresenta O Cavaleiro Avon Paloma Frere A inacima do O Quil O Dupo na Pista O Fê O O Quando o Vietre A agradeceu Fez a volta Vai montando Massa Colomão Freire, capitão, mas tá descendo, vai 104 Volta agora, vem o Felipe, cai na capa Tranca na canha, ó, tempo é só Passa na duas Ok Manda 20 foram jogados, 14 fez a lei Essa é a parcial, viu, 6 perderam O duplo aqui Veio, veio que a sabe descendo, volta agora Trouxe a troféria do carro, volta agora O Felipe, que vem Aí o Felipe, que volta na piste, a dupla Sabe descendo, o carro ali Aí a representação do Fanchio Treca, a dupla Volta na piste, a sabe descendo, o Araújo Prepara, vem seguindo Pra campainha redomissão, viu? Chama, 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 chama O Doutor aqui volta O Doutor aqui volta O Doutor aqui volta O Felipe descendo na volta O Boifá só volta o carro nele E a representação do rei O 3F apaga 114 Vota agora vem em fila Aí pra faca, ela vira a carga E o aproveitamento Só tinha um, não volta mais Aí vem em fila agora O Doutor aqui vem O Doutor aqui volta O Doutor aqui volta Agora vem no Pelo O Doutor aqui volta O Doutor aqui volta Vem agora 24 a 26 de novembro Nós encontramos Em nogrado de Caisara Paraíba Aqui joga lá do Crico Do seu bem-missão Parque era São Tantanho É mais de 12 mil 8 a 10 de dezembro Tem Parque Marcelo Filho Antigo Parque Zé Piel Sítio Jucar Na cidade de São Tantanho É mais de vezinho Olha o Boi Olha o Boi Olha o Boi Outra vez que essa Apresenta a filha O Doutor aqui vem para o gesto O G3 de Boi Passar E correu Aí o senhor O Boi Passa E na posição legal Trabalha o carro nele Vai na posição legal O Boi Passa Vota o Filho Era novo Representa a sonda real Pré vip Proteção rícola Da Pogacau Aí braço vai Echê E aqui na queda Passa só Iua Aqui O outro aqui O outro aqui O outro aqui O outro aqui Aí vem tolinho, aí a 348 da picha, 353 ao farro, movimento o ETA na 371, o Roberto Cabrinho do 385 prepara pra vir, o Escala já movimenta no Robertinho, Aldenrique prepara pra vir, Netinho Xavier pra cá vem, pode subir. ETA na 388. ETA na 388. Conectado ao vivo Eu dou daqui o VP que eu saiba na seta Pra eu descer e trouxer a do Raquel Que volta ele, ele vem no pé, agora o Raquel no carro, leiro Olha lá, bola, 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 vai pra pé Boi, tá pronto, encosta, pede, mano E outra olhinha que vem a VP que eu saiba na seta Pra volta agora, vem, Taolinha E outra olhinha, volta agora, ele não foi, agora Trouxer a VP que eu saiba na seta O carro, leiro E outra olhinha que vem pra eu descer O Raquel que volta ele, ele vem no pé, agora o Raquel no carro, leiro Aí a representação da fazenda Boiado, a Calturiza, trabalha, vai no boi, mora, cheiro Uma vez agora Atrás do boi, viu A Calturiza, Boi, tá tudo Ficou da bala, o Raquel no carro, na cora do Boi, desceu Falinha, passou, volta lá, cena, direita, ele embalação Aí a representação da fazenda, Boiado Fá, 138, volta agora, viu, Flávio Aí pra faca, tranca no braço, ele não cai Não Passa, sai uma Aí O VP que eu saiba na seta Agora que não foi, lá, para o Raquel no carro Vem, apresenta na volta, afinal, e sim E o Flávio da Bia, já sabe da seta Falta agora o Raquel que veio, o Renato O Renato, o Renato, a representação do Arasinha E a 353, a chapa que tá no pelo O Raquel que veio, agora prepara pra vir A 3G, o Mano, é, tá, Raquel É, tá, Raquel, já sobe, Roberto, o Cabinudo Fica atento, Luiz Garro Lui, o Robertinho, prepara pra vir O Aldirique, já sobe também, Netinho Xavier Dior, Giniz, prepara pra vir O Neto Márcio, aí subida pela vocal O Daninho O Ludo aqui, o VP que é só pra ser O Valdecir, ele trouxerá pro Raquel que volta Ele fez o peda, agora o Raquel no carro, Leandro Meu Flávio da Bia que é só pra ser O Valdecir, agora o Raquel no carro, Leandro Vai apresentando, deu pra vir, Flávio da Bia que é só pra ser O Valdecir, agora vem, Flávio da Bia que é só pra ser O Valdecir, agora vem, Flávio da Bia que é só pra ser O Valdecir, agora o Raquel no carro, Leandro A palha, nós faz o cigarro da lua A minha irmã, nós faz a palma, ele é assim Nós é uma esposa que tá em casa Conectado ao vivo, mas não dispensar sem vergonha Tchum, papai Rai, olha O Deus aqui, o VP que é só pra ser O Valdecir, agora o Valdecir, o Valdecir, o Valdecir O Valdecir, o Valdecir, o Valdecir, o Valdecir E saindo daqui, viu, Flávio da Bia, nós vai ali No centro recreativo Tudo por conta do da lua, viu É Tu ia? Não posso não, posso pegar em peso É O Valdecir, o Valdecir, o Valdecir, o Valdecir, o Valdecir O Valdecir, o Valdecir, o Valdecir, o Valdecir, o Valdecir E essa apresenta a volta agora é o Flávio O Valdecir, o Valdecir, o Valdecir, o Valdecir Opa, sai, xa! Eu tô! É, repete de protetor, agora vem, é, tá faltando! Ô, Flávio! 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 Dá pra o senhor ajudar por dentro aí, Flávio, um pedacete, por favor, né? Eu tô daqui, o Filipe, eu quero que a cidade da seta está descer, não falta agora, filó, vai lá pra não pagar aquele carro, né? Segura aí! Faltam aí, não, segura aí, segura aí, a bora tá subindo aí, a bora tá subindo! Abra a cancela aí, Corraldo, o recluso! O corredor da boiada! Quando eu for daqui, eu só vou passar lá em Júlio Foods e de lá, eu vou lá em São José! É! Tomar um cafézinho, meu amigo Daniel Ferreira! Júlio! Aproveitar essa essa aqui, abraçar o meu passão, meu patreiro! Meu patrão grande, seu Valdinho! Seu Valdinho do Rancho da Buleme tá conectado ao vivo, lá na cidade de Laguas de Dentro, eu parei em balão, seu Valdinho, um abraço e o cheiro, o coração! Carvalho! São Corraldo abri a cancela aí, agora tá subindo o retorno! Música Chama! 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 Diga aí! Chama! 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 aqui no carro, voltando agora vem o Eta Vagueiro, Eta que vem a peixe, essa apresenta, Pá, que Deus é fiel do Panamirim, voltando agora, tudo certo, o balão só vai bem, e a dopa na peixe, essa apresenta, a fiel do Ciro, tudo certo, volta agora, agora vem o Eta Vagueiro, Eta que vem a peixe, essa apresenta, a fiel do Ciro, e a dopa na peixe, a volta do animal lá, Zandredi, e a rapazenda, bom, voltando agora, a delegação, volta e guarda em Panamirim, que vem a peixe, essa apresenta, já prepara Roberto Cabrinho, vem seguir, bota da posição, bota velha, porção, não, não estou dizendo, obrigado que vai ter uma peixe, essa apresenta, o bota vai querer o falta agora, orez não foi, Lucy não foi, виде do Ciro, aí deu a paio, agora vem a pisar, foi o rei do Salvador, oeste não foi,ğluышo, prioriteta, oбо Kansas, era o bota na peixe, essa apresenta, o bota Awakrim, agora vem a peixe, chega agora, bola lá, bola lá, bola lá, bola lá, bola lá, bola lá, pera de chapa, pera de chapa, o bota aqui o bota na peixe, essa apresenta, ficou Adams, o bota noough, lê, onde interconto, para a bola, lhe, não foi na cara do bota, O aproveitamento perdeu tudo, não volta mais Aí vem na picha, agora vem Roberto Cabinou O Roberto Cabinou não volta agora Ele não vai aprovar aqui no carro Ele não vai votar na picha, Páquio dos irmãos E a representação que vem na picha Volta agora aqui para a Miri, que vem na Suze Giro 385 Roberto Cabinou Volta Luiz Carlos, 386 Em seguida, 398 O Robertinho, 402 O Alderick Netinho já vem, 407 Já prepara para vir o Dior O Alimento Neto, Horácio, Lunaninho Páquio Silva, prepara para vir E o Roberto Cabinou na picha Uma vez agora, uma vez já Pode tirar, mas não Aí o Roberto Cabinou que vai descendo Na cola do Boivá, 385 Volta agora o Luiz Carlos Vai para a faixa, Roberto Cabinou O aproveitamento perdeu tudo Também não volta mais Aí vem na picha, agora vem Luiz Carlos O dono aqui, vem a picha, sobe na centro Luiz Carlos, vai aquele que volta Agora vai aquele do carro Valeu E o Luiz Carlos, que vem a picha Se apresenta, volta agora O Luiz Carlos, vai aquele que vem Vem de ordem, ladinho No meio Via 386, que vem a picha O Vanazen Aí eu dou para ele a picha Se apresenta, que ele está na segunda rodada A próxima fase Pode subir para cá Vem Aí vem ele agora O dobro aqui, que vem a picha Se apresenta, volta agora No cavalo, volta no animal Brilho, show E o Luiz Carlos, que vem a picha Se apresenta, para o Dizinho Volta agora a representação Do Vanazen E eu dou para o Nepecha Apresenta, agora 398 que vem Leve para para vir o Aldeji Que logo em seguida Já fica atento, né Que o Xavier O Dior e o Thiago Já sabe também Neto Horácio A subiu Vem da boi E o filho se inventa O tal do Vila Montel A Grécia e Salgalinho É que o Rita Começa é o São Mateus Parque Pégas Vem da boi O Dior para vai na picha Já o Tereza Boi Fátio Vem da volta A bala faquilha Na cora da boi Vai para a faixa O Luiz Carlos E a representação Do Varazen Aí para a faixa Ele botando animal Brilho Tranca no braço Falei do boi Cai Aproveitamento Só tinha uma Desceu aí A 386 Não volta mais Na picha Agora vem Robertinho Vem a picha Essa abrição Da Robertinho Volta agora E a representação O Parque Legenda De Sapé Volta agora Vem a Paraíba E a representação Paraíba Que vem Arena Regione Vem a picha Volta agora Vem a 398 402 Anda 348 Tominho Oito Terrezão Ok Passa só com o meu Aham Eu dou para que Vem a picha Essa abrição Da fé Desceu Trouxe A torna Que ele Volta Ele Volta A bola Que ele Volta Ele E o Robertinho Vem a picha Arena Regione Caio E a representação De Sapé Volta agora Vem a paraíba Deu para Paraíba Aqui Vem a paraíba Vem a paraíba E o Robertinho Vai na cara Do Mojiza Vai lá dentro Passa o volta Ele monta o Direito Vai na frente Para a faixa O carboleiro E a representação De Sapé Vai paraíba Aí a 398 Vai para a faixa Vem a paraíba Ele passa Ele passa em uma Pesda Não Vai na frente Agora vem o Fala Vem a paraíba Vem a paraíba Vem a paraíba Valdez Luz Henrique Lá dentro Fazenda São Francisco Vem a paraíba 412 Vem Prepara Netinho Javé Para Rit Sigueira 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 Sigueira